Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, público presente, imprensa, Dionísio Lins, nosso imperador, Brasão, meu vice-presidente, Ari, Marta Rocha, Luiz Paulo, Carlos Macedo, Atila Nunes, Carlos Augusto, Renato Miranda, Grande Jânio Mendes também aqui conosco, Rosenberg e Tchajú, vamos lá. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 1908-2023, de autoria do deputado Renato Miranda, que dispõe sobre a instituição da política estadual de incentivo financeiro à atenção primária aos municípios. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, relatou Rodrigo Amorim. Pendendo de pareceres das Comissões de Saúde, de Assuntos Municipais, de Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputado Tandio Vieira. Deputado, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Muito obrigado, deputada. Pela Comissão de Assuntos Municipais, de Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Obrigado, Carninho. Pela Comissão de Orçamento, deputado Carlos Macedo, por favor, também. Aproveitar o incêndio, porque a V. Exª já está em pé. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Vai discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Renato Miranda, que está aqui à minha esquerda, casualmente, porque poderia estar à direita, ele apresenta o projeto de lei 1908 de 1923, que dispõe sobre a instituição da política estadual de incentivo financeiro à atenção primária aos municípios. Senhor presidente, eu li com muito cuidado o projeto, deputado Renato Miranda, e considero o projeto extremamente louvável, porque trata exatamente de fortalecer, com regras claras e precisas, obedecendo o escopo federal, as políticas de saúde e de atenção primária dos nossos 92 municípios. Inclusive, senhor presidente, mostrando claramente a possibilidade de transferência fundo a fundo. Então, eu pedi para discutir, porque fiz duas emendas meramente redacionais, que, evidentemente, se não tiver mais emenda nenhuma, vou retirar, porque acho o projeto de grande mérito e espero que o governador, rapidamente, depois dessa casa aprová-lo, ou sancione, porque vai facilitar, dar transparência, dar controle às transferências do Estado para a atenção primária dos diversos municípios. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo, para discutir. Deputado autor do PL, Renato Miranda. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais colegas da mesa, demais colegas da casa, agradecer aos servidores da LERJ, que aqui estão, agradecer a fala do nosso deputado Luiz Paulo, que tanto agradece ao nosso plenário aqui nas suas declarações, e vim falar um pouquinho sobre esse projeto de lei. Ele, exatamente como o deputado Luiz Paulo disse, ele institucionaliza a questão da ajuda financeira do Fundo Estadual de Saúde para os municípios que fazem a questão da atenção básica nos seus municípios. É papel fundamental e único do nosso município, ou principal de cada município, de cada cidade, é investir na atenção básica. Muitas das vezes, o município fica trabalhando a questão de emergência e esquece de investir na atenção básica. E quando a gente fala em investir na atenção básica, segundo o Ministério da Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, diz que quando você tem uma atenção básica de qualidade, você atinge até 90% do problema de saúde dos pacientes. É isso que a gente tem que se unir aqui, presidente, nessa casa, chamar a questão da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, para que lidere isso e para que a gente faça uma grande união, para que a gente possa estar ajudando os municípios, aqueles que ainda não conseguiram investir com qualidade na atenção básica, que a gente possa estar ajudando. Porque quando a gente faz, quando a gente consegue investir na atenção básica, a gente está melhorando a vida das pessoas. A gente está melhorando a qualidade de saúde dos pacientes que vivem na cidade. E falo isso porque as pessoas não vivem no governo federal, as pessoas não vivem no Estado, as pessoas vivem nas cidades. É lá que os problemas acontecem. Então, pedir aqui a todos os nobres deputados que a gente se una e para que a Secretaria de Estado lidere esse processo e a gente possa estar ajudando os municípios. E eu estou aqui trazendo alguns exemplos que, com a implantação dessa lei, com essa sanção dessa lei, só para exemplificar, a Búzios receberá 103 mil a partir do ano que vem, Arraial do Carmo, 79 mil, Barra Mansa, 537 mil, Bom Jesus de Itapapuana, 100 mil, Itaperuna, 346 mil, Casimiro de Abreu, 132 mil, Magé, 709 mil, Mesquita, 472 mil, Miguel Pereira, 150 mil, Natividade, 51 mil, Município do Rio de Janeiro, 16 milhões de reais. Então, isso aqui está exemplificado para vocês, acho que deve ter recebido, se não receber, pedi o meu gabinete para enviar para todos vocês. E pedi a colaboração dos deputados para aprovar essa lei aqui, para que a gente encaminhe para o governador o mais rápido possível e que a gente possa, ano que vem, a gente já poder ajudar as cidades e continuar, não só na implantação dessa lei, mas ajudar os municípios que hoje não conseguem atingir esses indicadores que essa lei está propondo. Então, assim, meu muito obrigado, conto com a colaboração de vocês e com a aprovação dessa lei, a gente está atingindo o nosso objetivo, que é melhorar a vida da população. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Renato Miranda. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 18 emendas, retorno às comissões técnicas. Anuncio, em regime de prioridade, em discussão prévia, primeiro dia, projeto de lei número 2.289-2023, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 30 de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2024. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira, Controle Favorável, com voto em separado favorável, com restrições do deputado Luiz Paulo. Relator, deputado André Correia. Em discussão. Na lua, amanhã. Marta, a mesma coisa, ou hoje? Agora. Para discutir, deputada Marta Rocha, Renata Souza e Dani Monteiro. Boa tarde a todos e todas. Saudar aqui o nosso presidente, todos aqueles e aquelas que estão em plenário. E, sem dúvida nenhuma, nas pautas de hoje e de amanhã, nós temos, talvez, as duas ou três legislações mais importantes da trajetória de uma legislatura. E eu subi a essa tribuna para fazer exatamente a discussão da LOA, observando os anos 24, 25 e 26, sobre algumas características. Primeiro, o desafio da gestão financeira. Segundo, o déficit orçamentário que foi projetado no material disponibilizado pelo governo do Estado e amplamente discutido na comissão de orçamento. Em seguida, a crescente pressão sobre as despesas com o pessoal. De um lado, nós temos que garantir o equilíbrio financeiro. Do outro lado, nós temos que dar um atendimento eficaz às necessidades da população, através das políticas públicas exercidas pelo governo do Estado, através das suas 30 secretarias. Na tentativa de também contribuir, e essa é uma fala muito presente nos discursos do deputado Luiz Paulo, na tentativa de contribuir também para o fortalecimento da gestão financeira, eu apresentei, ao longo de 2016 e de 2023, alguns projetos que podem, sem dúvida nenhuma, melhorar a receita do Estado. O primeiro projeto, em 2016, foi um projeto que vincula a emissão de um cupom fiscal no momento em que se faz uma operação com pagamento eletrônico. Então, na verdade, hoje, essas emissões desses documentos são feitas de forma separada, e com isso, muitas das vezes, a emissão da nota fiscal não se dá. E é através da emissão da nota fiscal que nós podemos fazer uma análise daquilo que vai ser arrecadado pelos impostos cobrados pelo Estado. A outra questão é relativa aos benefícios fiscais. Mais adiante, a gente vai ver o valor desses benefícios. É claro que, de um lado, a gente tem aqueles que entendem pela redução dos tributos e a criação de um ambiente economicamente favorável para o desenvolvimento do Estado com a geração de empregos e o equilíbrio financeiro. Mas, por outro lado, o Estado do Rio de Janeiro tem se notabilizado pela concessão de benefícios fiscais. E, pensando nos benefícios fiscais, eu criei três projetos de lei que vedam a concessão de benefícios fiscais nos casos de entidades condenadas por corrupção, entidades condenadas por lavagem de dinheiro e por racismo, desde que a gente tenha verificado o trânsito em julgado da sentença. Então, o que eu quero dizer, que, ainda que se possa pensar que a concessão trará um benefício na geração de emprego, o fato dessas empresas estarem envolvidas em práticas delituosas, como aquelas elencadas, não nos permite autorizar a concessão do benefício fiscal. O projeto de lei que estamos analisando agora, o 2289, ele estima não só a receita, como ele também fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024. Mas a nossa realidade financeira nos faz alguns alertas. O primeiro, o andamento das receitas e das despesas. O segundo, o alto valor de renúncias fiscais. A nossa dívida pública e os limites constitucionais que, por razão, e que devemos atender como os limites da saúde e da educação. Uma análise muito preliminar dos dados constantes, dos documentos encaminhados pelo governo do Estado, a gente sabe que tem uma receita bruta de 131 bilhões, mas que a receita líquida, que é aquela com a qual vamos trabalhar, é de 104 bilhões. E a despesa é de 113 bilhões. Portanto, o nosso déficit orçamentário é de 8 bilhões. Mas é preciso que se diga que o serviço da dívida alcança o valor de 6 bilhões. E é preciso que se dê luz também ao prejuízo causado pela Lei Cumprimentar 192 e 194, que resultou na queda da arrecadação de CMS dos setores de combustível, telecomunicação e energia, que importou uma perda de 4,7 bilhões para o Estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, houve um aumento de 9,07% das despesas correntes e um aumento de 3,54% dos gastos de pessoal e em cargos. Talvez esses gastos de encargos estejam diretamente ligados ao número expressivo e grandioso de secretaria que temos. Talvez se conseguíssemos trabalhar com menos apelo político e mais gestão administrativa, esse gasto com encargos de pessoal não seria tanto. E como se nada disso tudo bastasse, nós tivemos um aumento de 203% nos encargos da dívida. A diretriz orçamentária não pode ser vista apenas analisando o projeto de lei que foi encaminhado ou apenas as projeções feitas e debatidas na comissão de orçamento. Ela tem que ser contextualizada por outros indicadores. Então, nós temos que entender que o PIB cresceu apenas 1,33%, que a projeção da inflação foi de 3,86%, que a taxa de câmbio tão importante na questão do barril do petróleo, real e dólar foi de 5 reais, e que o preço final do barril de petróleo, a previsão é de 87 dólares por barril. E eu que estava aqui em 2016, assisti inúmeras vezes discurso dos responsáveis pela área financeira do Estado, alertando que tínhamos vivido um momento em que o barril do petróleo estava 100 dólares e que, naquele momento, estava muito abaixo. Então, nós já iniciamos esse debate com a perspectiva de que o barril do petróleo estará no valor de 87 dólares. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma ascensão, um aumento da receita do IPVA e do imposto de renda. Esse aumento, por si só, não consegue fazer frente às perdas do ICMS causadas, pegarei complementar 192 e 194. E também temos aí a questão do imposto de renda retido na fonte. E eu quero trazer luz para um grande debate que essa casa tem que entender. Cada vez que eu aumento o salário do servidor, eu também aumento o valor do imposto de renda retido na fonte. Então, aumentar o salário do servidor pode trazer, sim, um vigor financeiro para a administração pública. Comparando os dados de 2023 com os dados de 2024, a gente teve aí um aumento de 12%. Quero trazer também uma importante análise sobre a concessão da CEDAI. Nós tivemos aí a outorga de 3,8 bilhões, referente ao serviço de saneamento dos blocos 1, 2, 3 e 4. E, mais uma vez, fazendo da produção legislativa do meu mandato, nós temos um projeto de lei, que é o 4095 de 2021, que determina uma transparência na execução orçamentária exatamente feita por aquilo que foi resultado da outorga da CEDAI. E, ainda, para trazer, para falar de outra questão, que é uma faca no nosso pescoço, que é a questão da dívida. Lembrando que, na tentativa de minimizar os impactos da redução do ICMS em energia, telecomunicação e combustível, há um acordo entre a União e o Estado de receber 3,6 ao longo dos três anos, a partir de 2023. Mas temos também o regime de recuperação fiscal, que determina que a gente utilize 11% das nossas receitas para a quitação da dívida. E aí, sem dúvida nenhuma, essa análise financeira vai ter que ser uma estratégia cautelosa para equilibrar as demandas da população com as obrigações impostas em razão da dívida com a União. Mas eu queria apenas trazer dados que, para mim, foram bem impactantes e que merecem uma análise, que são os dados disponibilizados pela Secretaria de Fazenda, que fala da dívida estadual consolidada em 186 bilhões, sendo que somente com a União a gente tem um saldo de dívida de 150 bilhões. E que, de janeiro até agosto deste ano, o Rio de Janeiro já pagou 2,86 bilhões a dívida com a União. Apenas uma sugestão é, se a gente comparar os juros da dívida, que são de 5,2 ao ano, e o crescimento do PIB nacional, que, em média, é de 2,14%, talvez fosse interessante, acho que essa casa tem um importante papel a fazer a partir da CPI, da dívida, a gente considerar que há um modesto crescimento do PIB nos últimos 10 anos, no valor de 0,52%, e, em compensação, o ideal é que o aumento do percentual dos juros da dívida não ultrapassasse o aumento do PIB. Enquanto que o aumento do PIB vai bater em 0,52%, o aumento da dívida vai a 5,2% ao ano. Então, se a gente conseguisse linkar que o juros da dívida estaria diretamente ligado ao aumento do PIB, os encargos de juros teriam sido bem menores, e, por certo, essa dívida que hoje é de 150 bilhões, segundo a Secretaria de Fazenda, não estaria neste montante. Por último, para encerrar, ainda falando na renúncia fiscal, que hoje ultrapassa os 20 bilhões, mas é bom lembrar que essa casa... É bom lembrar que essa casa... Eu ficaria tão feliz se eu conseguisse falar... Deputados... Obrigada, presidente. Obrigada. É preciso também falar, e eu já estou encerrando, presidente, da projeção de algumas ações feitas por essa casa, e, por certo, esse tema será tocado pelo deputado Luz Paulo, que foi a criação de um fundo orçamentário temporário, que estava diretamente ligado a um percentual das empresas que teriam benefício fiscal, e esse valor estimado foi de 2 bilhões. Talvez fosse hora, a meu ver, de nós tentarmos aumentar esse valor do FOTE, havendo, por certo, energia financeira por parte dessas empresas para aumentar esse imposto já retido, que é o fundo orçamentário temporário. E não há como a gente não falar dos benefícios fiscais, embora eles tragam impactos econômicos, redução de imposto, tentativa de trazer novos investimentos. Eu sinto falta de ver, nas explicações concedidas pelo governo do Estado, quando a gente tem uma renúncia de 20 bilhões, eu sinto falta do esclarecimento, qual foi a contrapartida dada para essa renúncia, qual foi o número de geração de empregos com carteira assinada, qual foi o desenvolvimento econômico sustentável que aquela região ganhou a partir daquele benefício fiscal. E, por último, nós enfrentamos aqui na semana passada a questão do Fundo Soberano, e somente no ano de 2023 a gente tem aqui 900 milhões de perspectiva do Fundo Soberano, despesas essas garantidas para a área de educação, de saúde, de transporte, de habitação e de urbanismo, e o que me fez efetivamente votar contra, porque eu acho que o Fundo Soberano pode ser, sim, uma tentativa, um valor agregado de reserva do governo do Estado que possa ser usado em momentos, exatamente, em momentos imprevistos e em momentos emergenciais. Eram essas nossas considerações. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Próxima oradora escrita, no tempo regimental de 7 minutos e meio, deputada Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito importante o início desses debates com relação ao orçamento do Estado, com relação às propostas apresentadas pelo governo até então, para que possamos discutir. São dois dias de discussões sobre a LOA de 2024, sobre o PPA 2024 a 2027 e sobre o PEDES 2024 a 2031. Ou seja, três instrumentos catalogados na Constituição do Estado, exatamente. Mas a novidade é o PEDES, que é uma iniciativa da Assembleia Legislativa e que traça um plano de desenvolvimento para os próximos oito anos. Nesse sentido, esse debate precisa ser feito de forma agregada. Não dá para discutir essas três matérias apartadas. Pelo contrário, a gente tem que unir esse debate justamente para que a gente tenha a consciência do tamanho do problema que o Estado do Rio de Janeiro está com relação ao seu orçamento e ao seu campo financeiro. E, nesse sentido, é importante dizer que a efetivação de políticas públicas estão em risco no Rio de Janeiro, caso a gente não olhe para esses três instrumentos de maneira qualificada, a garantir o orçamento e o financiamento necessário às políticas mais urgentes do nosso Estado. E aí, a LOA, que é a primeira mensagem, que é a expressão monetária do planejamento para 2024, o PPA, que é a segunda mensagem, que são os programas de produtos e produtos que orientarão a forma estratégica das ações do governo. E, por fim, temos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, o PEDES, que exatamente essa é uma inovação trazida pelo esforço das deputadas e deputados dessa Casa em contribuição ao desenvolvimento do Estado nos próximos oito anos. E aí, precisamos externalizar uma preocupação com as contas do governo. Não é novidade para ninguém que estamos caminhando para uma crise semelhante à que vivemos em 2016, uma crise que teve como diagnóstico o fraco desempenho da arrecadação no Estado do Rio de Janeiro, ou seja, uma crise de receita. A proposta orçamentária de 2024 aponta, de novo, o mesmo problema. A previsão de arrecadação para o ano que vem é superior em valores nominais a apenas 2,3%, comparado ao previsto de 2023. Fica evidente, senhoras deputadas e senhores deputados, que o governo não consegue apresentar nenhum mecanismo para aumentar a arrecadação do Estado, como se não bastasse, temos uma contradição nisso. Para 2024, está previsto uma renúncia de receita na ordem de R$ 25 bilhões. Vamos lembrar? Vendemos a CEDAI por R$ 22 bilhões. E estamos renunciando de receber, em benefícios fiscais que foram dados pelo governo do Estado, R$ 25 bilhões. Outra contradição que é importante a gente levantar aqui. Temos um estoque a receber da dívida ativa na ordem de R$ 100 bilhões. Repito, R$ 100 bilhões. É praticamente o orçamento estadual que teremos o ano inteiro. Porém, a efetiva cobrança e a arrecadação desta dívida não é feita de maneira concreta pelo governador Cláudio Castro. Então, essa conta, ela não fecha e não fechará. Como agravante, temos o regime de recuperação fiscal, que foi colocado como solução em 2017, com os termos trazidos nesse plano, já apontavam a agiotagem federal praticada contra o Estado do Rio de Janeiro, como exigência para que a gente vendesse a CEDAI. E aí, não sabemos onde foi parar o dinheiro da CEDAI. Essa é uma pergunta que fica para o governador. Aonde foi parar o dinheiro da CEDAI? Porque se hoje a gente deixa de receber R$ 25 bilhões, porque a gente faz renúncia fiscal, garante benefício fiscal, a gente não está garantindo uma arrecadação. E isso tem impacto na sua vida. Isso tem impacto na política de mulheres, na política de segurança pública, na política de educação e de saúde, na política de transporte público. É importante dizer que o regime de recuperação fiscal fez com que o estoque da nossa dívida consolidada chegasse a R$ 187 bilhões. Tenho certeza que o debate que eu estou trazendo aqui deveria ser de interesse de todos nós, mas é fato que pouca gente para sequer para ouvir o debate que nós estamos fazendo. Isso é grave. Isso demonstra o quanto estamos à beira do precipício e não há debate adequado que possa nos levar a outro lugar. Isso é importante ser dito. E aí, em 2024, destinaremos no orçamento quase R$ 7 bilhões para o pagamento dessa dívida. Trata-se de um aumento em 252% comparado com 2023. Esse dispêndio anual aumenta cada ano. Em 2031, ano que acaba o regime de recuperação fiscal, serão R$ 16 bilhões anualmente. É imprecedível que o governador busque uma repactuação do regime de recuperação fiscal junto ao governo federal. E isso não está apontado nem pela LOA, nem pelo PPA e nem pelo PEDES. Ora, essa conta não vai fechar, porque todos esses mecanismos orçamentários e financeiros do Estado tinham que ter uma previsão, uma repactuação com o governo federal. Afinal de contas, o último governo botou uma faca no nosso pescoço, como disse aqui a deputada Marta Rocha, colocou a agiotagem na cara de todo mundo do Estado do Rio de Janeiro e ficamos de mãos e braços atados, porque a gente tinha aqui a base do governo federal. Então, isso é grave. E aí, de novo, os impactos na segurança pública. Em 2024, teremos mais recursos para a segurança pública do que para a educação e saúde. Ou seja, educação e saúde nunca foram prioritários, mas colocar mais dinheiro na segurança não quer dizer que a gente terá, por exemplo, um maior número de crimes desvendados. Sabe por quê? Porque o governo retirou cerca de 90% comparado ao atual orçamento, que isso significa 90% comparado ao nosso orçamento atual da prevenção, inteligência e investigação a crimes e violência no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o governador vai dar mais arma, vai dar mais caveirão, vai dar um monte de coisa, mas aquilo que é central para a investigação, a prevenção, vão restar apenas dois pífios milhões. Ou seja, dois milhões para que a Polícia Civil investigue todos os crimes do Estado do Rio de Janeiro e tenha perícia, e tenha prevenção, e tenha informação. Isso é menos 90% do que estava previsto no atual orçamento. Então, se para muitos aqui o assunto da segurança pública se revela o principal assunto, esse governador está dizendo que não será prioridade investigar crime nenhum no Estado do Rio de Janeiro. Só meter bala na favela e na periferia, deixando seis dias a população sem aula, sem acessar serviços de saúde, sem acessar, sem ter o seu direito de ir e vir, como aconteceu na Maré. Seis dias para asfixiar, não asfixiou ninguém, só a população, só os 140 mil moradores, que são trabalhadores e trabalhadoras asfixiados pelo governador do Estado, que só, só tem como política de segurança a lógica do enfrentamento, a lógica da guerra. E aí, precisamos falar que isso tem diretamente a ver com a reprodução do racismo, o racismo que organiza a lógica da política de segurança pública em especial, porque vende a ideia de fazer a guerra contra aqueles que podem ser o inimigo número um do Estado do Rio de Janeiro, mas é derrotado por uma lógica absurda de deixar a população do Estado do Rio de Janeiro refém, refém de uma lógica de enxugar gelo. E aí, combate a miséria e a pobreza, deputada Tia Ju, a gente também sabe que o Rio de Janeiro hoje tem 10% dos famintos do Brasil. Isso significa que nesses planos, nas leis, deveriam ter a priorização necessária para políticas de combate à fome, à miséria e à pobreza. A gente viu que foi retirado o Super RJ da maneira covarde que a gente viu aqui acontecendo, inclusive não pagou as famílias do Super RJ ainda hoje. Então, foi covardia do governador tirar dos mais pobres para não resolver nada. Ele continua no vermelho, continua não tendo condições de gerir essa cidade por tamanha incompetência e covardia também, porque quando tira da boca dessas famílias a possibilidade de ter arroz e feijão, demonstra o quanto que é covarde. E aí, para a ação de combate e enfrentamento à situação de pobreza, a gente teve um corte de 122 milhões. Isso representa um governo que não quer fazer política para aqueles que mais necessitam e dependem do aporte do Estado. E aí, a política de mulheres que também será impactada, o programa Fortalecimento das Políticas para Mulheres que substituirá o atual programa de Políticas de Defesa e Atendimento às Mulheres será 14% menor do que esse ano. Ou seja, uma redução de mais de 10 milhões, algo que a gente já denunciou aqui, que o orçamento para a política de mulheres tem sido pífio no Rio de Janeiro, em especial quando olhamos o Estado do Rio de Janeiro como o segundo Estado com maior índice de feminicídio, o que a gente vê como resposta da política pública é a redução do orçamento dos recursos direcionados para a política de mulheres. Ou seja, se é um governo da morte, é o mínimo que a gente pode dizer no caso das mulheres do Estado do Rio de Janeiro que estão desassistidas, que estão violentadas todos os dias, seja pelo machismo e a misoginia que trata essas mulheres como se fossem propriedade de homens, seja por um governador, um homem, homem branco que não se sensibiliza diante de um Estado que tem o maior, o segundo maior índice de feminicídio do Brasil, isso é cruel, é desumano, e aí depois não vem me dizer que está investindo em política de mulheres porque criou uma secretaria, uma secretaria de mulheres sem dinheiro e aí é outra violência com a própria secretária, afinal de contas dá uma caneta sem tinta, dá uma caneta na mão para uma mulher, geriu uma secretaria de mulheres só que não tem dinheiro, isso é violência inclusive política de gênero, esse é o debate que a gente tem que fazer para concluir deputada para concluir senhora presidenta é importante pensar que a ampliação do orçamento do Estado tem que prever necessariamente a extinção da pobreza no Estado do Rio de Janeiro, tem que priorizar a vida das mulheres, a saúde pública, a educação, o transporte e não fazer com que essa lógica acabe numa conta que não se fechará nunca porque o governo é incompetente, não demonstra nenhuma sensibilidade com aquilo que deveria ser a primeira coisa a fazer esse governo que era chamar o governo federal às conversas e deliberar sobre uma repactuação do regime de recuperação fiscal e aí senhora presidenta é importante que um plano de desenvolvimento algo que não existe no Rio de Janeiro possa ser um plano que apresente intenções que devemos monitorar cobrar a sua implementação efetiva mas os números apresentados na proposta orçamentária de 2024 mostram que o cenário fiscal do Estado do Rio de Janeiro para os próximos anos é de catástrofe é de incompetência é de contas que não fecham a inércia do governo em buscar formas de incrementar a arrecadação cobrando as dívidas não fazendo renúncia fiscal não dando benefícios fiscais a empresas que não geram emprego no Rio de Janeiro que só suga um Estado a gente teria outro debate para fazer aqui hoje então a inércia do governo que não buscou arrecadar recursos e que as atuais condicionantes do regime de recuperação fiscal do último governo aliado desse governo demonstram que tanto o PEDES quanto o PPA correm risco de ficar só no papel e aí vira letra morta senhora presidenta tudo que discutimos como prioridade não será prioridade para um governo que aposta na necropolítica a necropolítica segundo o BEMB diz que se não mata deixa morrer se não mata na ponta de fuzil deixa morrer de fome deixa morrer sem acesso ao saneamento básico sem acesso à saúde à educação de qualidade essa é a necropolítica do governador Cláudio Castro muito obrigada senhora presidenta gostaria de anunciar a presença dos vereadores Jean Cardoso de Guapimirim e Diogo Latim de Macuco sejam todos muito bem vindos eu pediria aos senhores oradores inscritos que se ativesse ao tempo regimental porque passa muito da fala e os demais deputados ficam na pressão aqui mas a gente fala o deputado e a deputada que está falando precisa seguir as sinalizações senão a gente vai ter que começar a trabalhar na mudança do regimento interno do tempo porque a gente faz a nossa parte mas cada um dos senhores e senhoras precisam fazer o de cada um próximo orador inscrito é a nobre deputada Lucinha vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde nova presidente Tia Ju a todos deputados assessores a você que está nos assistindo pela TV Alerj eu me inscrevi para falar dos três projetos mensagens do governador a essa casa que é a LOA o PPA e o PEDES vou fazer de forma didática para que a população que está nos assistindo a maioria não sabe o que é PPA não sabe o que é LOA não sabe o que é PEDES então conversando nesse final de semana na minha região da Zona Neste fizemos um encontro falando a respeito da lei orçamentária então fiz uma montagem aqui uma roupagem bem didática para que as pessoas que possam que querem que estão assistindo a TV Alerj possam ter um pouquinho da compreensão do que se trata essa matéria vamos lá e se esse hoje a discussão sobre as peças ormentárias então para você que está nos assistindo começa hoje a discussão hoje e amanhã muitos vão se inscrever amanhã para falar das matérias e eu me inscrevi hoje para falar das três matérias ao mesmo tempo para que vocês possam entender como é que funciona a lei orçamentária o que é o PPA o que é o PEDES então vamos lá na prática é a definição de onde o seu dinheiro o dinheiro do contribuinte do pagador de imposto vai ser empregado que no fundo no fundo é isso porque quem paga imposto é que mantém a máquina pública funcionando então é para você entender que é onde você paga o seu imposto o dinheiro que você paga aonde vai ser feito o investimento e até onde ele pode chegar este é um ano atípico porque além da LOA que é a lei orçamentária anual vamos debater o PPA o que é o PPA é o plano plurianial que nós discutimos e votamos aqui na casa e o PEDES que é a primeira vez que nós estamos discutindo o PEDES o que é o PEDES para você que está nos assistindo é o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do estado isso exige um esforço muito grande porque são três documentos bem complexos então para você que está nos assistindo a TV Alerja mas a Lucinha falou o PPA o PPA é uma coisa a lei mais importante é a LOA que é a lei orçamentária aquela que a gente vivencia aqui mas o PPA é importante porque ele faz o planejamento estratégico e hoje nós estamos discutindo a questão do PEDES que é a primeira vez que nós discutimos a questão do PEDES que é o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do estado na qual o estado tem que apresentar essa programação esse planejamento para o conjunto da sociedade não só no parlamento mas a sociedade civil como um todo o estado vai implementar o tal do PEDES podemos dizer que o PEDES é o planejamento de longo prazo do estado para você que está nos assistindo se o governo quer fazer o planejamento do estado para daqui a 5, 6 anos 10 anos ele tem que ter um planejamento iniciando agora para que ele possa fazer seus programas as suas diretrizes para poder ter o que? o êxito nesse plano estratégico de desenvolvimento econômico podemos dizer que o PEDES é um planejamento a longo prazo ele tem validade por 8 anos devendo ser revista a cada 4 anos de 4 em 4 anos deputado Consolino essa casa aqui vai rever esse plano estratégico econômico do estado para ver se está compatível ou não em relação aquilo que se tem de receita para que a gente possa fazer o planejamento e ter políticas públicas para poder atender a população que está onde? Na ponta ele traz uma visão macro de desenvolvimento do estado aí eu queria explicar para o morador que está nos assistindo a população como um todo as missões do PEDES que é esse plano lindo maravilhoso que é o plano estratégico mas que tem que sair do papel então vamos lá quais são as missões do PEDES primeiro erradicação da extrema pobreza todos nós concordamos com isso a segurança alimentar nutricional da população fluminense a segurança a segurança hídrica no território fluminense a descarbonização do estado do Rio de Janeiro que é tirar o carbono que é a questão dos carros dos veículos da poluição a redução do impacto dos resíduos sólidos que são os ativos sanitários que na maioria dos barros do município são os lixões então a redução desse impacto a vantagem competitiva associada à economia do conhecimento que é importante avançar nessa área também da tecnologia para o conhecimento a ampliação e desconcentração do território das oportunidades de trabalho e emprego que isso tem que se dar no estado como um todo são 92 municípios então vamos dizer que a população que está assistindo a entidade Paracambi da terra do Andrezinho quer saber o que o estado vai fazer de investimento tem que estar no plano estratégico de desenvolvimento social do estado tem que estar no PPA ele não pode fazer desassociado aquilo que conta nas peças orçamentárias aí vem aqui as economias urbanas fortes e as cidades socioambientais inclusivas para agir seus objetivos o PEDES define seis complexos econômicos que devem ser desenvolvidos e como se fossem vocações de estado e que devem ser estimulados então quais são primeiro complexos de petróleo e gás concorda Cozolino é fundamental é o que nós temos para apresentar segundo complexos de economia do mar terceiro complexos de economia da saúde o quarto complexos de infraestrutura e logística o quinto complexos de economia verde o sexto complexos de cultura e turismo isso é que compete o PEDES agora vamos falar um pouquinho do PPA já o PPA que é o plano plurianual é o nosso planejamento de médio prazo porque o PPA é médio prazo o plano estratégico é longo prazo é oito anos quatro e mais quatro então o PPA tem validade de quatro anos o PPA tem como objetivo estabelecer de forma regionalizada as diretrizes objetivos e metas da administração pública organizar em programas estrutura e ações que resultem em bens e serviços para a população o que que quer dizer isso pra você que não está nos assistindo o PPA vai nos dizer em cada região qual é a vocação de cada região para o desenvolvimento econômico geração de emprego e renda e oportunidade principalmente para os nossos jovens valorizando aquilo que nós temos melhor que é os nossos jovens pensando eles poderem ocupar o mercado de trabalho principalmente na área do completo de infraestrutura logística o PPA temos que estabelecer de forma regionalizada e tal, tal, tal vamos lá ao todo o PPA tem 195 iniciativas 1.052 produtos e 525 ações orçamentárias tanto o PPA quanto o PEDES cumprem as exigências legais isso está na constituição do estado nós temos que discutir essas questões e o PEDES é fundamental porque trata de um assunto muito importante que é o planejamento futuro tanto o PPA quanto o PEDES cumprem as exigências legais o que preocupa é que a lei orçamentária de 2004 traz um déficit de 8 bilhões então nós vamos estar discutindo amanhã vai estar discutindo o Luiz Paulo outros deputados eu não sei se o deputado será fim discutir a questão da LOA nós já temos um rombo de 8,5 bilhões de rombo para a nossa lei orçamentária o que preocupa é que no ano de 2024 nós já temos vamos estar vivenciando esse rombo aí eu pergunto para a maior parte dos deputados aqui qual é a receita do estado a estimativa de receita são 104 milhões bilhões 565 mil 544 916 reais é a nossa estimativa de receita e a nossa despesa que está fixada mais do que a receita então para você que está nos assistindo o governo já está devendo mais do que ele consegue arrecadar porque a despesa está em 103 milhões 93 milhões 893 mil 952 reais inclusive eu estava conversando com a minha assessoria para você que está nos assistindo eu quero saber se o PPA de 3 anos atrás o que foi cumprido de meta então vou fazer uma solicitação vou encaminhar o presidente dessa casa solicitar o resultado das metas do PPA de 2020 a 2023 se não revertemos esse quadro de déficit tanto o PPA quanto o PEDES vão se tornar peça de ficção porque é óbvio que um ambiente de recessão a primeira coisa a ser cortada são os investimentos então para você que está nos assistindo o PEDES é importante o PPA também é mas a partir do momento que ano que vem nós temos um rombo de 8 bilhões significa que nós estamos discutindo uma coisa aqui que não é factível deputado Cozolino que não existe porque o rombo do orçamento para o ano que vem já é de 8 bilhões e 500 milhões o governador Cláudio Castro foi reeleito para administrar o Estado e encontrar soluções para a finança do Estado que estão prestes a entrar em colapso novamente e aí uma coisa que eu queria falar para você que está nos assistindo quer uma parte meu amigo? à vontade com o maior carinho deputado Cozolino deputado Alucinha boa tarde em vossa excelência está coberta de razão e tem uma excelente ideia ao tentar monitorar se os investimentos previstos no PPA atual ainda vigente foram cumpridos o governo acertou quando mandou a mensagem do atual plano plurianual desse projeto com os investimentos regionalizados porque o Estado do Rio de Janeiro ele é muito complexo ele é amplo então a gente tem que saber qual é o investimento que foi para a Zona Oeste qual o investimento foi para a Baixada Fluminense quais foram as metas cumpridas no Norte e no Noroeste isso é importantíssimo para a gente monitorar o que? as políticas públicas e eu gostaria aqui de deixar até uma sugestão ao governo que disponibilize no site em algum local de fácil acesso essas metas cumpridas por região porque isso vai permitir que as pessoas acompanhem para onde estão indo os recursos públicos estão apenas pegando o gancho de vossa excelência e tentando contribuir com a linha de raciocínio obrigado queria agradecer ao deputado Cozolino por ter feito essa intervenção importantíssima que é importante para os que estão assistindo a TV Alerj a população saber que parte dos investimentos são investidos através de regiões não só na capital como na Baixada Noroeste Sul Fluminense para vocês terem noção exata será que foi investido realmente na minha região pelo plano Pluronel teve algum tipo de investimento qual é o resultado disso por isso deputado Cozolino que o senhor está solicitando a questão da transparência eu acho que é importante se o governo pudesse assumir essa responsabilidade como eu não sei se será possível o governador assumir essa responsabilidade eu vou solicitar eu irei solicitar vou passar para os deputados que queiram assinar solicitando né deputado Cozolino quais foram as metas que foram alcançadas de repente deputado não assumiu compromisso nenhum só ficou no papel e efetivamente nada aconteceu mas continuando essa linha de raciocínio para explicar as pessoas que estão nos assistindo eu vou continuar aqui na minha na minha na minha trajetória aqui o governador Cláudio Carlos quando foi eleito ele disse que quer resolver todos os problemas e até agora pelo que eu vi no PPA praticamente nada foi executado mas vamos fazer a solicitação para que fique mais claro a gente possa depois passar isso não só para o conjunto de deputados aqui na casa mas também para a sociedade civil como um todo na semana passada aprovamos aqui diversas matérias a pedido do governo flexibilizando gastos de diversos fundos autorizando transferências superávites para a conta do tesouro mas isso ajuda apenas a fechar o ano de 2023 uma das questões que foram colocadas na nossa reunião lá de sábado na Zona Oeste o porquê que foi autorizado a mexer nos fundos eu tinha que explicar que mexer nos fundos foi uma necessidade real se não mexesse nos fundos nós não teríamos condição de fazer girar folha de pagamento porque isso a população tem que entender porque que a Leste teve que fazer essa essa tomada de decisão porque senão talvez nós não teríamos dinheiro para pagar os funcionários é claro que o governo é irresponsável ele teria que ter visto isso no início do ano e não deixar agora início de novembro praticamente final de outubro para poder fazer a mexida nos fundos mas é importante ressaltar que com essa medida vai ser possível deputada Délia pagar os funcionários coisa que talvez no início de 2024 nós não teríamos condição se não tivesse mexido na questão dos fundos então é necessário deputada Délia eu estou pensando aqui explicar para as pessoas que estão em casa o que que é PPA o que que é PEDS o que que é LOA eu estou dentro do tema eu não estou fugindo do tema ok? eu estou sendo didática para que as pessoas que estão em casa possam entender é só um chamamento do tempo que esgotou só para a conclusão tá bom ai ai 24 é fundamental que o governo encontre soluções para incrementar a receita governo que tem que passar a cobrar com mais entre os seus grandes devedores ai eu trouxe aqui os maiores devedores do estado o estado não cobra se o estado cobrasse nós tínhamos dinheiro no fundo do caixa na receita do estado para poder pagar as nossas obrigações não só com funcionalismo também para investimento em setores públicos principalmente para atender a população tratando somente de empresas essas devem ao Rio de Janeiro cerca de 121 bilhões de reais essas empresas aqui né só que a PGE acredita que 80 milhões desse montante é irrecuperável isso a procura geral do estado acha que é irrecuperável e os outros 41 bilhões se tem a possibilidade de reaver então 80 já está o que? no ralo então 41 talvez a procura do estado consiga viabilizar o retorno desse dinheiro que é em torno de um terço do que é devido no ano passado isso é um dado importante deputado Luiz Paulo que no ano passado apenas 1,5 bilhão foram recolhidos ao caixa do tesouro estadual isso significa deputado Luiz Paulo 1,26% da dívida nós só conseguimos recuperar tínhamos uma ideia no ano passado 1,26% da dívida total chega a ser um absurdo e por que que os grandes devedores não são cobrados? é uma missão da Procuradoria Geral do Estado falta responsabilidade falta compromisso eu deixo essa pergunta no ar porque no meu entendimento se pode se cobrar a todo momento o contribuinte coitado do IPTU do IPVA dele não é isso? cobram dele a taxa de incêndio ele tem que pagar tudo isso e os grandes devedores são cobrados mas não pagam tem escritório de advocacia de grande jurista tributarista mas isso não importa é de competência do estado da Procuradoria Geral do Estado fazer com que isso possa ser revisto para aplicar em investimentos públicos ou seja as empresas têm custado 121 bilhões e não para de crescer e aí a gente está vivenciando esse drama todo e não estamos falando de pequenas empresas não estamos falando de grandes empresários de grandes empresas que lutam dia a dia para manter o seu negócio os mais pobres coitados lutam todo dia para manter o que tem deputado Helio já os grandes não pagam e a Procuradoria diz que 80 bilhões não vai dar para recuperar só 41 e aí quem vai pagar o pato é a população que não tem política pública que não tem investimento a maior devedora do estado por incrível que pareça deputada Helio é a Petrobras ela deve ao estado 13,5 bilhão em dívidas a segunda é a refinadinha de banguinhos que deve 7 bilhões é urgente que essa casa faça uma audiência pública para discutir a relação do estado com esses grandes devedores e a metodologia da cobrança utilizada pela PGE isso eu estava conversando com o meu assessor e nós chegamos a seguinte conclusão se a PGE não vier a essa casa aqui para explicar qual a metodologia de cobrança que eles fazem no sentido de reaver o quanto essas empresas devem nós nunca vamos entender e a população do mesmo jeito que paga imposto ela vai ficar até dizendo para que eu vou pagar imposto os maiores devedores não pagam nada porque que eu tenho que pagar o IPVA eu tenho que pagar o IPTU a taxa de incêndio eu pago tudo e os grandes devedores vão ser perdoados porque 80 bilhões a PGE já falou que não vai dar para o que? para recuperar então eu estou falando dessa questão da audiência pública espero que a comissão as comissões que queiram participar que a gente possa organizar essa audiência pública com o representante da PGE para ele apresentar a metodologia qual a metodologia que ele utiliza o deputado dos paus já cansou de falar sobre a necessidade de se definir do estado de janeiro a figura do devedor quanto mais ou seja aquela empresa que já inclui no seu planejamento dever e imposto isso aí é uma lei do deputado dos paus que ele vai discutir sem dúvida nenhuma amanhã então já que a tia Jo já me cortou duas vezes não vou querer deixar me cortar mais eu só queria dizer que eu vou disponibilizar viu tia Jo todos os grandes devedores para os deputados que tiverem que tiverem ver essa lista aqui os grandes devedores porque eles não pagam impostos e dizer o seguinte que nós temos aqui nós estamos no segundo regime de recuperação fiscal já estamos no segundo se bobear nós vamos para o terceiro porque a dívida que o Estado tem com a União é impagável nós pagamos mais eu fiz um levantamento deputado Luiz Paulo deputada Marta Rocha Elita que em 2024 está previsto na LOA o pagamento do principal da dívida do Estado que é 2,4 bilhões e de juros vamos pagar 4,6 bilhões então o Estado ele é tão bonzinho com os bancos que ele paga mais de juros do que a dívida ele está pagando está previsto pagar 2,4 bilhões de dívida agora de juros 4,6 bilhões não dá para entender então nós temos que realmente fazer essa audiência pública para poder entender não só com a PGE como secretário de fazenda que vem a essa casa para discutir o porquê que se cobra mais se paga mais o juros do que se paga a dívida e com isso eu vou deixar para amanhã quem sabe eu poder concluir meu raciocínio espero ter contribuído para aquelas pessoas que estão em casa de terem entendido um pouquinho como é que funciona as peças orçamentárias principalmente a lei orçamentária o PPA e dizendo que o documento vai ser feito quem quiser assinar ok obrigado Cheju desculpa mas eu acho que eu só passei 4 minutos gostaria de anunciar a presença do doutor Cláudio que é juiz de Rio Claro não é isso doutor? excelência seja muito bem-vindo a esta casa a casa está aberta a vossa excelência próximo oradora escrita é a deputada Dani Monteiro a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental muito obrigada senhora presidenta bom iniciamos aqui o ciclo de debate sobre a lei orçamentária o plano plurianual e também o PEDES que é uma recomendação uma determinação construída que é a partir da LERJ e bom começando por aí a partir do PEDES eu queria perguntar para que serve a assessoria fiscal da casa para que serve hoje a assessoria fiscal constituída nessa casa pois o PEDES está vazio o PEDES ele tem muitos poucos elementos a acrescentar é na verdade um plano muito no campo do abstrato então a assessoria fiscal aqui da nossa LERJ ela está sendo muitas vezes subaproveitada a gente está debatendo as peças orçamentárias aqui sem um um debate de fundo maior sobre a estrutura econômica e orçamentária do nosso estado e aí eu acho que eu quero refletir a parte desse lugar porque a gente fala de mudanças dos fundos do nosso os fundos temáticos do nosso estado por conta de um problema de arrecadação o orçamento está em déficit isso tem sido anunciado desde o início do ano e é corroborado agora no final com uma previsão de déficit orçamentário de 8 bi e meio e bom em cima desse déficit o primeiro que a gente tem que começar é falando aquilo que a gente já vem falando desde a CPI da dívida pública aqui nessa casa da qual eu fui uma das membros então é preciso que o executivo seja mais enérgico e mais incisivo na negociação do regime de recuperação fiscal a previsão para esse ano já é uma parcela de 5 bilhões e até o final do ano até o final da gestão de Cláudio Castro chegará em torno de 10 bilhões e até o final do exercício do regime podendo chegar a 16 bilhões ou seja se hoje numa parcela de 5 bi o estado já apresenta esse déficit de 8 bi e meio como faremos nos próximos anos então é preciso negociar as condições do regime de recuperação fiscal e especialmente as parcelas é a partir disso também debater a arrecadação do estado não é normal que a gente veja a arrecadação do ICMS cair em 3 bilhões e não tenha nada a apresentar de contrapartida não é normal que a gente veja as receitas do Royalties a previsão cair em 11% e nada seja feito para suplantar isso então é preciso que o governador olhe por exemplo as isenções fiscais são mais de 22 bi em isenções fiscais previstas e isenções a partir de contrapartida social como a gente votou aqui a do arroz e o feijão que está objetivado o impacto é óbvio que arroz e feijão é a alimentação básica para combater a insegurança alimentar e a fome então a contrapartida dessa isenção já está dada mas eu queria perguntar onde está a contrapartida do setor de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas porque para essa alíquota está previsto a renúncia de mais de 9 bi e é uma isenção fiscal que existe praticamente desde antes da nossa democracia as primeiras aqui no nosso estado datam de 67 até 99 e tem 238 funções só para a renúncia fiscal desse setor se a gente for comparar por exemplo com o setor de esporte e cultura há apenas uma renúncia ou seja o estado olha para as isenções e prioriza polos que ele quer aquecer polos que não necessariamente trazem a contrapartida social necessária então sim Cláudio Castro é preciso rever as mais de 22 bi de receita que o estado renuncia das isenções fiscais é preciso rever se as isenções fiscais trazem de fato a contrapartida social para o trabalhador e para a juventude fluminense é preciso pensar também os grandes credores da dívida ativa do estado aliás é a proposta do pessoal que hoje a gente possa consultar essa tabela porque alguns anos atrás nem mesmo sabia-se quem eram os grandes devedores do estado então hoje o pessoal pode inclusive ampliar o trabalho que já vem sendo feito pela sua bancada historicamente e falar que são mais de 120 bi em dívidas ativas por que o estado não é mais enérgico ao cobrar essas dívidas fazer exemplo do próprio ministério da fazenda que reforçou a sua procuradoria para fazer essa busca então é preciso cobrar os grandes devedores do estado só na montante da dívida ativa a gente tem quase todo montante da nossa dívida com a união então essa dívida ativa é necessária a cobrança para que a gente possa aumentar a arrecadação e por fim pensar também as possibilidades de aumento de arrecadação é uma pauta histórica do pessoal a taxação de grandes fortunas libera o ITD de 8% em cima das grandes fortunas quem tem dinheiro tem que pagar mais é uma pauta histórica do pessoal cobrar de embarcações e aeronaves de luxo já tinha jet ski tem que pagar IPTU ou seja a tributação daqueles que ganham mais aumenta a arrecadação do estado e isso é só um exemplo porque que o estado não está debatendo por exemplo novos polos industriais do século 21 a gente faz um debate mundial sobre a renovação da matriz energética e o estado do Rio de Janeiro pode ser um epicentro disso as nossas favelas são bânkers de produção de energia solar e é sub aproveitada as nossas praias são bânkers de produção de energia eólica e isso é sub aproveitado então a gente segue isentando empresas que foram ficaram paradas lá no século 20 que já não representa mais o montante ativo da economia em detrimento de setores que podem de fato trazer uma ampliação da arrecadação do estado e acima de tudo a necessária contrapartida social ou seja temos aqui três simples propostas além da renegociação do regime de recuperação fiscal para que a gente tenha uma peça orçamentária que não seja tão dramática quanto essa é olhar para o Ministério da Fazenda e negociar Cláudio Castro o que você tem que fazer porque hoje para você trabalhador que assiste esse debate entender o que acontece hoje é uma agiotagem é o juros sobre juros para a gente pensar o PIB do nosso país nos últimos anos cresceu pouco mais de 2% o do estado do Rio de Janeiro pouco mais de 1% os juros da dívida cresceram mais de 5% ou seja mesmo com o desaquecimento da economia os juros aumentam só quem cobra dessa forma é quem age fora da lei são agiotas que muitas vezes estorquem os nossos trabalhadores nas esquinas dos bairros por aí o governo federal não pode não deve se comportar assim mas a mudança de postura virá necessariamente do governo do estado a renegociação da dívida é para ontem a forma como ela está negociada hoje não atende os interesses do estado do Rio de Janeiro então a renegociação da dívida é o aspecto zero eu nem coloco isso como um ponto porque isso é o zero e os nossos três pontos para melhorar a arrecadação do estado é revisão das isenções fiscais é cobrar os grandes devedores do estado e ampliar a arrecadação a partir da tributação daqueles que ganham mais ou acumulam mais riquezas então tributar jet ski tributar aviões e aeronaves de luxo tributar fortunas com valores parados que só aumentam os juros da poupança mas não tem em si a arrecadação tributária necessária então falamos aqui de uma peça orçamentária muito dura de ser lida deputados e deputadas porque a perda de receita do estado o déficit de 8 bi e meio que tem hoje adivinha você quem está pagando essa conta se eu trago aqui propostas simples que falam sobre arrecadar a partir daqueles que recebem mais e não dos que recebem menos ou seja simples quem recebe mais paga mais quem recebe menos paga menos a partir do momento que isso não é feito o impacto é direto no trabalhador primeiro na renda do servidor que já olha o ano de 2024 temeroso sem saber se terá os seus 12 pagamentos e segundo para você trabalhador jovem do nosso estado que na ponta terá a precarização dos seus direitos porque sim a conta vai fechar necessariamente ela fechará mas ela fechará sobre o lombo sobre o suor dos trabalhadores e trabalhadoras desse estado porque aonde há as reduções orçamentárias é justamente na pauta de direitos então a gente vê por exemplo o combate à pobreza menstrual votamos aqui na casa recentemente a revogação da minha lei que trazia isenção fiscal no absorvente a alíquota prevista no orçamento para combate à pobreza menstrual é de 0% então o governador manda para casa uma mensagem que revoga a lei de uma parlamentar põe em desuso uma política ativa que traz impacto para a vida da trabalhadora e das nossas meninas e mulheres e coloca em 0% essa política ou seja para 2024 não terá programa de combate à pobreza menstrual quando falamos também do combate à pobreza escrito um censo há uma redução de 56% na alíquota de combate à pobreza agora vejam todos o estado do Rio de Janeiro ficou mais rico o trabalhador que passa fome parou de passar fome se a gente andar aqui pelas ruas do centro a população em situação de rua diminuiu a condição de vida da nossa juventude melhorou a ampliação de direitos foi garantida então por que combater né por que retirar exatamente do fundo de combate à pobreza tirar 56% dessa alíquota de combate à pobreza é reduzir a miserabilidade daqueles que já estão em histórica vulnerabilidade social por fim falar da cultura para concluir para concluir deputada Tia Ju no tempo pois é o último ponto da minha fala quero falar aqui sobre o setor da cultura que para nós foi uma vitória a retirada do fundo da cultura dos fundos que aumentariam a sua ampliação porque hoje praticamente todas as políticas que a gente tem de incentivo e de fomento à cultura é paga via fundo Cláudio Castro não põe um centavo a mais do que já tem no fundo e retirar o fundo é basicamente dizer que não haverá política para a cultura então a gente vê com preocupação a redução dos orçamentos da cultura você tem uma redução de 44% dos equipamentos culturais de 65% da valorização e difusão cultural e de 69% nos projetos de promoção e atividades artísticas ou seja aqui está basicamente a redução drástica da política cultural que foi a duras penas construídas nos últimos anos o pouco que o estado do rio de janeiro avançou Cláudio Castro quer retroceder e eu não falo de qualquer estado eu falo do estado que é um estado com vocação histórica ao turismo e à cultura popular ou seja investir um real na cultura pode lá na frente aumentar em quatro reais a arrecadação do estado é isso que a gente fala quando a gente diz sobre a proteção e valorização dos aspectos da cultura popular então eu quero dizer aqui que por fim para concluir mesmo senhora presidenta o governador quando ele amplia essas isenções e não faz a revisão necessária quando ele não cobra a dívida ativa e quando ele deixa para o trabalhador pagar a conta da crise ele perde a sua capacidade enquanto estado no monopólio de investimentos no nosso estado ou seja o governador deixa abre mão das suas funções e atribuições para deixar correr solto o nosso estado está sem aquilo que precisa que é um gestor à frente dele um gestor que de fato pense tem um pede de oito anos que apresentem metas robustas de combate às pobrezas mas que também amplie a possibilidade de investimento e arrecadação do nosso estado então a culpa Cláudio Castro da crise fiscal que a gente vive a culpa desse debate de austeridade que a gente precisa fazer aqui na casa que você põe muitas vezes a sua base para defender a culpa é sua Cláudio Castro o austericídio que sofremos nesse estado a culpa é sua a culpa de não ter uma ampliação da arrecadação desse pé de ser uma peça vazia é sua diariamente alerge debate nessa casa propostas para tentar encaminhar para o governo e ainda assim fecha os olhos ainda assim aumentará a alíquota da polícia militar em um bilhão e reduzirá a de combate à pobreza diga a você Cláudio Castro aonde vamos parar senhora presidente até acionei a buzina para a vossa excelência pela ordem presidente apenas para fazer uma comunicação nós criamos aqui na casa a comissão de deputados de dar apoio ao centenário das assembleias de Deus que será comemorado o ano que vem em junho aqui no estado do Rio de Janeiro e hoje esta comissão recebeu a comissão deliberativa de elaboração da comemoração do centenário das assembleias de Deus e eu gostaria de acusar a presença dos pastores aqui presentes pastor Flávio Marinho de Castro Marinho presidente da SEAD está lá pastor Santiago da SEAD SPEL também conosco pastor Valdemir Araújo da CPADERG Jimielson da Comiadef Tiago Costa da COADERG e Osés Moreira da CONFRADERG é o conselho deliberativo que está organizando o centenário das assembleias de Deus aqui no nosso estado e com muito prazer recebemos esses pastores aqui que nesta tarde recebeu total apoio da comissão de deputados que nós constituímos aqui nessa casa com apoio da maioria dos deputados para dar o apoio integral a celebração dos 100 anos das assembleias de Deus eu quero dar boas-vindas aos colegas aqui presentes Deus os abençoe sejam todos muito bem-vindos pastores deputado Átila Nunes senhora presidente é apenas para dar ciência ao plenário que eu ingressei hoje com os projetos de lei que institui a proibição do ensino ou abordagem disciplinar do holocausto sob os prismas do negacionismo ou revisionismo histórico no âmbito do sistema estadual de educação do estado do Rio de Janeiro basicamente o objetivo dessa lei entenda-se que o sistema de educação básica de instituições privadas e públicas estaduais e municipais localizadas no estado elas ficam proibidas de negar a existência do holocausto é um assunto extremamente sério nós estamos vivendo um momento muito delicado no mundo onde se banaliza a palavra genocídio onde se banaliza a palavra nazista onde se banaliza a palavra fascista onde se banaliza ou palavras e todos se esquecem no final das contas o que que foi o verdadeiro genocídio acontecido na Alemanha nazista onde foram trucidados 11 milhões de pessoas e desses 11 milhões 6 milhões de judeus eu acredito eu acredito que vossa excelência já tenha estado em Israel e acredito que vossa excelência tenha visitado o museu do holocausto e eu acredito que vossa excelência viu os abajures feitos com pele humana que vossa excelência viu as malas feitas com pele de judeus então as crianças do estado do rio de janeiro tem que ter a impressão correta do que que significou para a humanidade o holocausto essa é a razão do meu projeto de lei muito obrigado senhor presidente não havendo mais o que queira discutir as discussões por hoje foram encerradas e voltam retornam amanhã as discussões do projeto 2.289 de 23 de autoria do poder executivo anuncio deputado em regime de prioridade em discussão prévia primeiro dia projeto de lei número 2290 de 23 de autoria do poder executivo mensagem número 31 de 23 que institui o plano plurianual do estado do rio de janeiro para o período de 2024 2027 para incerciar as comissões de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável em voto em separado favorável com restrições do deputado Luiz Paulo relator deputado André Correio deputado Luiz Paulo para discutir senhora presidente primeiro a discutir em discussão para discutir primeiro orador deputado Luiz Paulo senhora presidente deputada tia Ju tia Ju queria que vossa excelência me desse 30 segundos de atenção quando vossa excelência fizer a pauta daqui a 4 anos primeiro a gente discute o plano estratégico de desenvolvimento econômico social que vale por 4 por 8 anos podendo ser revista a cada 4 depois se discute o plano plurianual o popular PPA que vale por 4 anos e depois se discute a LOA que todo ano nós temos que discutir na hora que bota a LOA depois bota o PPA depois bota o PEDES a racionalidade se perde é uma primeira recomendação por isso não discutir a LOA para discutir amanhã porque ela tem que ser depois do PEDES e do PPA dito isso senhora presidente eu mesmo contrariado vou discutir o PPA na frente do PEDES o que por si só não é aconselhável mas eu não posso inverter a pauta mas senhora presidente eu queria alertar e por isso também tenho consideração com isso que é a primeira vez que essa Assembleia Legislativa está discutindo um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social porque até então este documento nunca existiu nunca existiu e passou a existir por quê? porque no ano de 22 nós aprovamos a emenda constitucional 92 de 2022 de qual fui autor com a deputada Marta Rocha e outros dois deputados que não estão aqui deputado Valdeck Carneiro que não se candidatou a deputado estadual foi candidato a deputado federal e o deputado Heliomar Coelho que preferiu não se candidatar mais então função disso pela primeira vez nós estamos discutindo um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social e houve aqui uma conversa de pouca valorização sobre isso quando eu acho que é um grande ganho porque a gente tem que ter planejamento estratégico de Estado e não exclusivamente de governo e o governo nesse caso específico ele acabou o PEDS porque o tempo hábil foi esse concomitantemente com o PPA então a primeira crítica que eu faço ao PPA é que faltou maior conexão entre o PPA e o PEDS porque o PEDS o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social ele criou oito missões e essas oito missões no PPA tinham que estar intimamente ligadas às iniciativas que são os produtos e ações do plano plurianual então faltou essa interligação de uma maneira mais destacadas mas de qualquer jeito o PPA tem pontos positivos o primeiro deles é que a programação está mais enxuta e com isso facilita a visibilidade das entregas e que nós tenhamos realmente possibilidade de acompanhar os resultados que são em final de consequência as políticas públicas para a população o segundo ponto positivo é que o menor número de informações a se monitorar vai permitir que o órgão central de acompanhamento que é a Secretaria de Planejamento possa de fato acompanhar melhor essas entregas tem razão aqui deputado Dionísio Luiz a deputada Lucinha quando diz que não existe uma audiência pública uma reunião de comissão que quando acaba o PPA quatro anos depois como está acabando de 23 se avalia as metas os produtos e as ações do PPA pretérito então vamos fazer uma emenda senhora presidente no PPA reza razão a deputada da Lucinha para que no ano de 24 a Secretaria de Planejamento e de Fazenda faça uma audiência pública presidida pela comissão de orçamento para apresentar se as propostas do PPA para pretérito dos quatro últimos anos de 23 até 2020 o que que foi de fato implementado então e evidentemente o que não for implementado pode ser objeto das nossas duras críticas porque tem razão também a deputada Renata quando afirma que o governo Cláudio Castro teve um caminhão de dinheiro da concessão da CEDA iniciativa privada e poderia ter cumprido os produtos as metas e as ações do PPA se não cumpriu é porque não deu nenhum valor ao PPA e fez um programa que não estruturou o estado do Rio de Janeiro mas além disso outro ponto positivo desse PPA que é aí similar ao do PED é querer exigir um planejamento territorial o que falou aqui a deputada Lucinha foi aparteada pelo deputado Vinícius da necessidade do planejamento territorial porque quando há o planejamento territorial os deputados que são das mais diversas regiões têm condições de acompanhar mais positivo positivamente os resultados das audiências públicas mas ainda senhora presidente vamos agora ainda afirmar a vossa excelência que não é fácil construir um plano plurianual este que está aqui em discussão deputado Vinícius só sabe disso é um jovem talentoso e estudioso tem mais de 900 páginas mais de 900 páginas mas ele também tem pontos negativos o primeiro deles já citei que a programação completa do poder executivo arrolada no PPA não aborda o PEDES isso está lá no anexo 2 do PPA ele aponta os objetivos do desenvolvimento sustentado isto é ele liga o PPA às ODS que é um fato positivo mas não liga os objetivos às missões do PEDES então ficou incompleto então estou querendo dizer que o PEDES no PPA está sendo abordado de forma secundária no capítulo de metas e prioridades para 2024 o outro ponto negativo volto a repetir foram os objetivos de desenvolvimento sustentável dissociado do PEDES porque qual é a concepção do planejamento você tem os objetivos de desenvolvimento sustentável que são para o país inteiro para todos os estados são mundiais são globalizados e você tem o teu planejamento territorial linkado com eles onde é central a questão ambiental e aí também no PPA mais uma vez verifico a fragilidade a fragilidade nos seus temas centrais em dar destaque ao transporte ferroviário de cargas e o transporte turístico é como o transporte ferroviário só pudesse existir na nossa região metropolitana fora dela não o que é um obstáculo para a nossa política de desenvolvimento então estamos emendando o PPA fortemente para criar metas para o transporte ferroviário de cargas como também para o transporte ferroviário de passageiros com a visão turística além disso alguns temas como por exemplo a promoção do desenvolvimento regional e os complexos econômicos que estão abordados no anexo 3 do PPA no anexo 3 do PEDES desculpe não foram devidamente aprofundados nem tão pouco a própria economia do mar e aí já tinha alertado a deputada Renata no PPA tem o programa 0478 que chama-se prevenção à violência e combate a criminalidade ela apresenta uma meta financeira de 4 anos de 2.8 bilhões de reais 500 milhões de reais por ano para a crise da segurança pública que nós estamos vivendo é ainda um volume de recursos muito incipiente eu queria lembrar deputado André Siciliano Júnior mais popular deputado Andrezinho que quando o Estado quebrou 2015 2016 e tínhamos que fazer os jogos olímpicos e a União interveio na segurança pública ele trouxe junto um repasse de 1 bilhão de reais só para você sentir que 500 milhões para a crise que a gente está vivendo ainda em valores médios é um valor incipiente bom e a segurança pública eu vou discutir depois o PED ela tem que ser uma missão deputado Márcio Gualberto eu não sei se está aqui no plenário fez um discurso e eu fui verificar o número que ele colocou e telefonei para ele e ele me deu a fonte e eu fui na fonte que é a DPF lá do Supremo que teve a intervenção do Estado em relação ao Estado não poder entrar em áreas controladas populares pela criminalidade e o número é espantoso nós temos no nosso Estado deputado Flávio Serafini 1413 favelas com atuação do crime organizado isto é milícia e narcotráfico dessas 1413 80% é de ação do narcotráfico e 20% de ação das milícias Sra. Presidente 1413 comunidades se a senhora imaginar que cada comunidade tem 10 criminosos 10 criminosos controlando ou o tráfico ou a milícia 1413 vezes 10 dá 14 mil 14 mil criminosos armados é uma vez e meia o efetivo da polícia civil deputada Marta Rocha uma vez e meia partindo do que é polícia vai para a rua em turno por via de consequência só vai um terço a tropa do outro lado é cinco vezes maior se cotejar com a polícia militar que tem um efetivo de 40 mil se vai um terço para a rua vai 13 mil um efetivo praticamente igual ao dos criminosos numa hipótese conservadora de 10 criminosos por comunidade e eu não sei dizer se essa hipótese é correta ou não então nesse sentido não há como não se ter uma política severa de segurança pública sufocando o narco e a milícia mas com inteligência seguindo o dinheiro para pegar as cabeças coroadas e impedir as lavagens de dinheiro e as rotas que entram a droga em grande quantidade e as armas porque ficar no varejo não vai resolver para concluir deputado e concluindo senhora presidente eu só queria dizer que ouvi alguns depoimentos a semana passada lá do ministério da justiça exatamente no sentido que eu estou aqui colocando no meu voto e na minha fala há necessidade de se prender as cabeças coroadas aqueles que financiam o crime os que financiam as drogas os que financiam as armas é isso é que isso é sufocar e não ficar combatendo somente a ponta da distribuição se não sufocar por cima estamos vendo o que está acontecendo cada vez a criminalidade aumenta mais e nos deparamos hoje senhora presidente com um bandido preso indo embora para a rua pela porta da frente porque em tese a CEAP não teria recebido o comunicado do tribunal de justiça para mantê-lo preso mas volto a continuar a matéria daqui a pouquinho quando a senhora botar para discutir o pede me escrevo novamente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a proposta retorna amanhã para o segundo dia de discussão gostaria de anunciar a presença do senhor Diogo Jacaré que é presidente da Câmara Municipal de Paraíba do Sul seja muito bem-vindo anuncio o regime de prioridade e discussão prévia em primeira antes porém antes porém gostaria de submeter aqui ao plenário a prorrogação por mais 30 minutos para que a gente consiga aqui verificar a possibilidade de tocar a pauta mas eu acredito que não dê por conta das discussões mas prorrogar por mais 30 minutos senhores que aprovam mas como estão prorrogados anuncio o regime de prioridade de discussão prévia primeiro dia projeto de lei número 230423 de autoreia do poder executivo número 32 de 2023 que institui o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do estado do Rio de Janeiro pede-se para o período de 2024 e 2031 parecidos as comissões de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com voto em separado favorável com restrições do deputado Luiz Paulo relator deputado André Correia em discussão para discutir o deputado Luiz Paulo senhora presidente senhoras e senhores deputados que nos acompanham presencialmente ou de forma remota senhoras e senhores telespectadores da TV Alerte vamos discutir o projeto de lei que trata do plano estratégico de desenvolvimento econômico social do estado do Rio de Janeiro volto a dizer que é a primeira vez que a casa recebe um plano estratégico do governo do estado para embasar o PPA as LDOs futuras e a loa presente e as loas futuras isto nasceu através da emenda constitucional 92 de 2022 que foi autor com a deputada Marta Rocha e outros parlamentares que não mais estão aqui no nosso parlamento deputado Valdeck e deputado Eleomar Coelho dito isso o plano estratégico é composto de premissas e diretrizes para atender um grande desafio e qual é o desafio promover o desenvolvimento econômico regional de longo prazo inovativo e social e deputado Carlos Mink ambientalmente sustentável do estado do Rio de Janeiro as premissas que o sustentam é o aumento de capacidade do investimento do estado do Rio de Janeiro a geração de emprego e renda o planejamento de base territorial e a gestão baseada em evidências e as diretrizes a serem seguidas são a redução das desigualdades sociais regionais do estado deputada Dani Monteiro a diversificação e integração da economia fluminense o desenvolvimento científico e tecnológico a pesquisa e inovação as vantagens competitivas associadas ao progresso técnico e a sustentabilidade socioambiental então os desafios estão definidos o desafio está definido as premissas e as diretrizes e aí o PEDES propõe oito missões que são as missões fundamentais a erradicação da extrema pobreza a segurança alimentar nutricional da população fluminense muito cara a deputada Marina do MST a segurança hídrica do território fluminense muito cara ao deputado Carlos Mink a descarbonização do estado do Rio de Janeiro também muito cara não só o deputado Carlos Mink mas a todos nós a redução do impacto dos resíduos sólidos que o deputado Carlos Mink conhece muito bem as vantagens competitivas associadas a economia do conhecimento que é uma das nossas vocações pelo grande número de universidade que temos a sétima missão é ampliação e desconcentração territorial das oportunidades de trabalho e emprego para não concentrar somente na região metropolitana no sul fluminense e parte no norte fluminense no eixo petrolífero é descentralizar principalmente para o nosso noroeste e finalmente a oitava menção é a economia urbana forte e cidades socialmente ambiental inclusivas dito isso senhora presidente apenas uma folhinha sintetiza todos o pede eu vou começar aqui a fazer minha visão crítica primeiro elogiar a construção do pede o projeto foi construído não mais do que em seis meses não é fácil linkar as missões os objetivos as diretrizes com os objetivos de desenvolvimento sustentável é realmente um conceito fundamental que tem que ser elogiado espero até que o deputado Carlos Mink um dia elogie quisera eu que o PAC tivesse linkado aos objetivos de desenvolvimento sustentável quisera eu que a união tivesse discutindo no congresso nacional um plano estratégico de desenvolvimento econômico social para o Brasil e não tivesse somente na cabeça das pessoas porque é ideal era ter um pede nacional e os estados se linkarem a ele dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável cumpri lembrar deputado Carlos Mink que a reforma tributária que tramita hoje no congresso nacional e já saiu o relatório do senado fala claramente de que nós não podemos tratar do tributo dissociado da questão ambiental mas a crítica que aqui faço diz respeito a relevância que tem hoje mais do que nunca a segurança pública 1.413 comunidades dominadas pelo narco e pelas milícias então eu acho que é fundamental e vou emendar nesse sentido que nós criemos uma nova missão missão número 9 com o título de segurança pública territorial tendo em vista a grave crise de segurança que passa o nosso país como um todo e em especial o estado do Rio de Janeiro onde o crime organizado milícias narcotraficantes lavadores de dinheiro traficantes de armas entre outros e o mesmo crime desorganizado os furtos de telefone assaltos roubos de carros atuam de forma crescente e impedem o nosso desenvolvimento e a paz social entende-se deputado Carlos Mink que já vou lhe dar uma parte que a segurança pública territorial deve constar como uma importante missão esse dado se torna mais nítido e relevante considerando-se que o déficit orçamentário de 2024 está estimado em 8,5 bilhões de reais e a necessidade de maximizar a aplicação desses recursos que não serão necessários que não serão suficientes para todas as políticas públicas propostas com o senhor da parte a vossa excelência esse está melhor deputado Luiz Paulo serei breve primeiro impossível eu não lhe apartear depois de vossa excelência me mencionar a quantidade de vezes que mencionou todas positivamente queria dizer que como vossa excelência tenho muitas críticas e emendarei como todos os deputados o plano estratégico de desenvolvimento mas como vossa excelência saúdo primeiro lugar que ele pela primeira vez tenha sido apresentado segundo lugar pela importância que deu a questão da sustentabilidade que vossa excelência elencou em vários aspectos a questão dos resíduos a questão dos rios a questão do clima vossa excelência foi detalhado e vossa excelência acabou fazendo também uma pequena provocação no bom sentido aliás vossa excelência é um especialista nessa nessa matéria que foi a questão nacional eu quero dizer vossa excelência que embora eu sempre queira mais que o PAC o novo PAC ou como é que vai se chamar ele tem uma vertente de sustentabilidade tem realmente uma vertente e nós sempre achamos que deva ser bem mais do que isso como vossa excelência sabe eu participei do grupo de transição do governo Lula várias sugestões que a gente fez algumas foram incorporadas outras não mas e para concluir que eu já estou roubando aqui o vosso precioso tempo dizer que quando eu fui ministro dois anos entre 2008 e 2010 além das operações frequentes na Amazônia a gente se preocupava em fazer o zoneamento econômico ecológico da Amazônia os pactos setoriais criamos o fundo do clima o fundo da Amazônia não basta reprimir você tem que ter uma visão geral e vossa excelência é muito feliz quando diz que qualquer plano econômico tem que ter um fundamento sólido na sustentabilidade eu só quero lhe saudar por não agora nessa fala apenas mas ao longo de anos e anos vossa excelência tem sido um parceiro infalível em toda a discussão e nos projetos ambientais e sustentáveis e não só obrigado deputado Carlos Domingos vou fazer uma consideração sobre o que o senhor falou na partezinha final só para fechar é que quando falo na missão 9 a segurança pública territorial é porque ela obrigatoriamente desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico a instabilidade e a criminalidade evidentemente que afastam os investidores então a ideia básica é que com essa missão e que se aumente os esforços forem voltados exatamente para fazer esse essa estratégia de usar a modernização tecnológica da informação o gerançamento dos dados relativos à segurança pública para fazer uma forte pressão entre as cabeças coroadas do crime e entre elas aqueles que principalmente que a financiam eu acho que diminui-se o risco que a gente está sofrendo além do mais a criminalidade afasta o turismo que é uma das vocações naturais do nosso estado do Rio de Janeiro e queria lembrar que tem uma ODS o objetivo de desenvolvimento sustentável a 16.1 que objetiva realmente reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade em todo o território fluminense então estou dando aqui uma série de razões para mostrar a importância dessa missão 8 e gostaria de fechar dizendo que se a segurança pública funcionar exatamente nessa pressão nós poderemos garantir uma redução significativa dos fluxos financeiros e de armas e logais reforçar a recuperação e devolução dos recursos roubados aos cofres do estado também e combater todas as formas de crime organizado e desorganizado dito isso senhora presidente antes de concluir no tempo que me foi concedido eu queria esclarecer ao deputado Carlos Mink que eu não fiz crítica nenhuma ao governo federal o governo federal chegou aqui há 10 meses e estive presente do começo ao fim ao lançamento do PAC no teatro municipal cheguei antes de começar e saí depois o governo federal fez um esforço imenso de dar consistência a uma série de programas oriundos dos mais diversos ministérios e era o que ele podia fazer mas já houve tempo nesse Brasil antes da ditadura deputado Carlos Mink que o senhor também como eu combateu que havia planejamento estratégico para esse país o que eu estou pedindo é que no futuro possamos ter um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico social para o país porque até setorialmente existem algumas áreas mas precisa um geral para o país para que os estados se conectem no mesmo e esse geral também esteja linkado com as ODS com os objetivos de desenvolvimento sustentável é uma proposta para o futuro e não uma crítica para o presente porque não dá para construir isso da noite para o dia porque se for da noite para o dia não é sério e até porque já está no Congresso Nacional a LDO e a LOA então estamos pensando o para frente como sugestão senhora presidente então muito obrigado pelos 10 minutos senhora presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a proposta retorna a presidência chama os trabalhos a ordem não havendo mais quem queira discutir a proposta retorna amanhã para a segunda discussão anuncio em transmitação ordinária e segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 1243 de 23 de autoria da deputada Dani Balbi e Elika Takimoto que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual de ciência e tecnologia em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo para declaração de voto pediria a brevidade deputado que eu já prorroguei o tempo para que eu consiga para que a gente consiga concluir a pauta sem prejuízo das demais matérias o microfone continua sem funcionar vou ser bem breve inclusive para dar o espaço também para a coautora se manifestar só valorizar a importância de uma participação mais ativa das estruturas do estado do Rio de Janeiro especialmente a secretaria de ciência tecnologia e inovação mas não só entendendo a necessidade de articulação com outras esferas da administração pública nessa que é uma das maiores semanas um dos eventos mais produtivos em torno da discussão da necessidade de apresentação de novos instrumentos para o desenvolvimento econômico social e humano do estado do Rio de Janeiro uma área sensível sobre a qual este parlamento tem se debruçado há muito tempo em âmbito nacional com as esferas que realizam faticizam essa semana no âmbito municipal e também com os esforços concentrados do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação a referida semana ocorre institucionalmente desde 2004 a partir do calendário nacional empenhado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e a partir dali nós conseguimos também dar materialidade para a reorientação de alocação de recursos públicos e privados no sentido desse desenvolvimento econômico social e humano com o fortalecimento das ciências básicas que são basicamente empenhadas e conduzidas a partir de aporte direto alocação direta de recursos nas estruturas públicas nas universidades principalmente em outras instituições que orbitam em torno das universidades públicas mas é importante que nós caminhemos para a consequência desse investimento investido em tecnologia que precisa que necessita de uma participação maior do setor produtivo que desenvolve tecnologias sociais importantes que podem modificar a dinâmica a morfologia do trabalho gerar mais empregos empregos cuja remuneração tenha o valor apreciado que é para o Rio de Janeiro um estado com as peculiaridades mistério super importante então fico muito feliz de a gente aprovar aqui esse indicativo de que o estado do Rio de Janeiro participe com maior assertividade da semana de ciência e tecnologia fortalecendo as universidades fortalecendo o setor de desenvolvimento tecnológico de ponta tecnologias diversas e de inovação que eu tenho a convicção de que é uma fronteira econômica importante do Rio de Janeiro devido às peculiaridades em relação à produção econômica baseada também em serviços e a quantidade de centros de pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica baseados aqui no nosso estado parabéns à Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro não havendo mais o que querer discutir encerrada a discussão já voltei é verdade anuncio em segunda discussão projeto de lei número 595 de 2021 de autoria deputada do delegado Carlos Augusto que dispõe sobre o depósito em dinheiro de finanças através de PIX nas delegacias de polícia do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões anuncio o projeto de lei número 1526 de 23 de autoria deputada Renata Souza que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do partideiro e da partideira de samba lei Renatinho partideiro em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam e mandam isso como estão aprovado vai a autógrafo anuncio primeira discussão projeto de lei número 869 de 23 de autoria da deputada Elika Takimoto que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da vacina dia D quem ama vacina aparecer das comissões de condição de justiça pela juridicidade e de saúde favorável com a emenda relator do deputado Guilherme Delaroli deputada Marta Rocha em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão a proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões anuncio em primeira discussão projeto de lei projeto de resolução 363 de 23 de autoria do deputado Guilherme Delaroli que concede medalha tiradente ao especifico diploma ao vereador Elbo Correia da Silva presidente da câmara do município de Itaboraí parecer das comissões normas internas proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Murim em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam mas como estão vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 149 de 23 de autoria do deputado Marina do MST Carlos Mink Flávio Serafim Lucinha que solicita excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação da escola técnica de agroecologia e meio ambiente no âmbito da secretaria de ciência e tecnologia do estado do Rio de Janeiro no bairro de Campo Grande pareceres da comissão indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão ou em votação senhores que aprovam e mandam essa comissão aprovado vai a publicação anuncio incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei de autoria projeto de lei número 104 de 23 de autoria dos deputados Franciane Mota e Carlos Mink que cria a sala de integração sensorial para pessoas neurodiversas que possuem transtornos de espectro autista TDAH e outros transtornos de comportamento no estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas incluído por substitutivo relatou o deputado Fred Pacheco pendente de pareceres das comissões da pessoa com deficiência de esporte e lazer de cultura, economia indústria, comércio orçamento, finanças fiscalização financeira e controle para emitir pareceres pela comissão da pessoa com deficiência deputado Fred Pacheco presidente Aju antes de emitir o meu voto que é evidentemente favorável eu quero saudar a iniciativa dos deputados da deputada Franciane Mota e do Carlos Mink meu amigo eco espiritual sempre pela iniciativa que cria a sala de integração sensorial para pessoas neurodiversas que possuem transtorno do espectro autista isso é uma realidade hoje e eu acredito deputado Mink que isso é olhar a diferença da forma que ela precisa ser olhada é tratar diferente aquele que de fato tem uma diferença isso é equidade isso é olhar com carinho e com amor aqueles que de fato precisam de um olhar que não é de igualdade é de equidade que é a forma mais sincera bonita e justa de fazer com que de fato as pessoas sejam cada vez mais atendidas em plenitude e tenham felicidade portanto aplicar isso a um lugar colocar de fato as pessoas com o TEA ou o TDAH e outros transtornos em um ambiente cada vez mais saudável faz com que de fato o estado do Rio de Janeiro tenha esta capacidade de olhar para o outro com a devida diferença então extremamente favorável a iniciativa e parabenizo mais uma vez o deputado Carlos Mink e a deputada Franciane Mota pela comissão de esporte e lazer deputado Carlinhos do BNH deputada Franciane colhendo os pareceres tá assim que colheu os pareceres já com a vossa excelência obrigada boa tarde deputado Carlinhos do BNH o parecer o parecer é favorável acompanhando a CCJ pela comissão de cultura deputada Verônica Lima deputada Dani Balbi favorável a presidente pela comissão de economia e indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputada Dani Balbi ah perdão deputado Anderson Moraes tá aqui boa tarde senhora presidente parecer é favorável acompanhando CCJ pela comissão de orçamento finanças e fiscalização financeira e controle deputado Fred Pacheco favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão pediria a deputada Franciane pediu presidente questão de ordem eu tô presente ah é verdade muito obrigado é verdade doutor Luiz Paulo é o doutor Luiz Paulo para emitir o parecer a presença chamou os trabalhos a ordem perdão Val ficou na frente do senhor e aí a gente não não sério você estava na frente né é deputado Luiz Paulo para emitir o parecer pela comissão de orçamento financeira e controle eu vou acompanhar o parecer o deputado Fred Pacheco favorável com os pareceres emitidos em discussão para discutir a deputada Franciane Mota só pediria a todos é uma brevidade para que a gente consiga concluir a pauta é presidente boa tarde quero agradecer aí aos pares e a e a comissão aí foi tudo favorável e isso foi uma iniciativa é depois que eu fui procurada pelo pai do Benjamin que é um menino autista e que ele pediu licença do trabalho para se dedicar à criação do filho então a gente ficou muito comovida com esse relato dele e tiramos a ideia do de um shopping o shopping recreio se eu não me engano que já tem uma sala especial para os autistas e a gente criou isso aí e dar os parabéns aí também para o meu coautor o Carlos Mink obrigada obrigada deputado deputado Carlos Mink presidenta como sempre eu cumprirei a risca as suas determinações que para mim são ordens então primeiro eu queria saudar a deputada Franciane Mota o que aconteceu a deputada Franciane Mota apresentou o projeto com anterioridade eu fui procurado por duas torcidas de futebol e apresentei um projeto que era bem semelhante algumas coisas não tinha no projeto original da Franciane outras eu tinha mais então o que nós fizemos nós fundimos os dois projetos então eu queria agradecer porque como da Franciane Mota da deputada Franciane Mota foi anterior eu que solicitei a ela que a gente pudesse juntar os pareceres ela me concedendo a coautoria então eu queria aqui agradecer também agradecer os pareceres todos das comissões começando pelo deputado ecoespiritual Fred Pacheco e os demais que também acompanharam apoiando e dizer para concluir já deputada Tia Ju que esse projeto ele tem uma diferença em relação a outros porque normalmente deputado Fred Pacheco os projetos nossos quando tem setores como esses pessoas com espectro autista ou TDAH são tipo assim não discrimine não faça mal e esse é diferente cria um espaço um espaço de integração sensorial isso é realmente uma novidade como vossa excelência disse levar em conta qual é a sensibilidade dessas pessoas é um tratamento diferente então eu acho que a gente pode depois pegar essa lógica para outras porque inclusive aqui é uma coisa mais relacionada a ao em suma ao esporte e a locais assim mas a deputada Franciane falou que viu isso num shopping e eu acho que a gente podia estender isso para outras instituições e para outros tipos de causa para outros tipos de espectro para outros tipos de espectro sempre com essa ideia não apenas deputada te ajude dizer não discrimine mas pensar o que seria adequado para essa pessoa desenvolver a sua potencialidade muitas vezes comprimida ignorada ou mutilada então é um caminho com certeza e já já conclui te ajudo obedecendo a sua disposição e deputado Fred Pacheco pequena parte deputado Mink deputado lá eu fui até um evento em Iguaba Grande lá havia um foi agora na semana das crianças o prefeito Vantuiu fez um evento comemorativo para poder colocar todas as crianças ali naquele ambiente e fez numa praça pública mas ele teve o cuidado de colocar um espaço específico para crianças com autismo que era um espaço que ele também chamava ali de de acolhimento para que as pessoas em algum momento a criança com autismo pode por conta do barulho por conta dos sons por conta da música alta entrar em um momento de desordem um processo de desordem e ali ela passava para aquele outro ambiente com profissionais adequados e ali ela se acalmava entrava num estado onde a mãe tomava um copo d'água conseguia conversar com uma enfermeira um profissional um psicólogo e ali ela se entende ela se acomodava e esse ambiente é muito parecido para esse contexto era é a gente começar a perceber que em todos os locais públicos ou que haja uma aglomeração de pessoas igrejas quem sabe enfim locais onde as pessoas possam levar os seus filhos e ter aquele espaço de socorro de acolhimento para que a pessoa possa ali se acomodar e a criança entre numa ordem e aí o pai a mãe fica ali num conforto mais adequado mas mais uma vez parabéns pela iniciativa pela ordem presidente pela ordem presidente está na discussão do projeto deputada franciane não é só para é que eu recebi aqui um recado que a índia deputada índia está pedindo a corretoria eu estou abrindo aí para quem quiser é isso beleza já tinha falado comigo também bem vindos deputados e deputados deputada índia armelal deputado deputada índia armelal deputada tia juros deputado otonio de paula deputado otonio de paula deputado carlinho bnh deputada élica deputado jairi deputado dionísio lins deputado doutor deudado deputado valdo seasa e deputado luiz paulo também deputada franciane é difícil o governador não sancionar porque se não sancionar derrubaremos o voto pela ordem presidente a minha fala para parabenizar a deputada franciane mota deputado carlos mink pela brilhante iniciativa e trazer ao conhecimento dos senhores e senhoras o doutor renato de paula é o presidente da suderge e ele visitou recentemente o estádio do curitiba onde tem uma sala especial para pessoas com espectro autista para assistir os jogos e já foi solicitado na próxima é no próximo na audiência em que o maracanã for de alguma forma solicitado uma nova uma nova um novo relacionamento que haja isso no processo de licitação do maracanã para que seja obrigatório quem ganhar licitação construir uma sala especial para pessoas com espectro autismo então parabéns aos deputados e também parabéns a expertise do doutor renato pessoal da sudeste que ao visitar esse o estádio do curitiba viu essa sala muito bem equipado e implantar aqui nos estádios no estado do rio de janeiro é eu pediria aos deputados que a gente prorrogou só até as 5 e meia eu preciso concluir aqui 30 segundos eu concluí esse projeto com uma discussão encerrar e cantar ainda falta do carlinhos BNH que tem que colher e aparecer 30 segundos deputada só queria agradecer a deputada Franciane eu já tinha parado o deputado Mink na porta falando incrível esse projeto incrível e essa é a verdadeira inclusão que a gente luta muita gente com esse negócio essa bobagem de linguagem neutra inclusão é isso olharmos para as pessoas que realmente precisam de tratamento diferenciado o braile libras as nossas salas para as pessoas com transtorno de espectro autista então Franciane deputada muito obrigada por ceder a coautoria a gente ficou aqui no celular mandando mensagem direto ao Mink que me recebeu e é isso mais projetos assim na casa obrigada deputada dizer para vocês que o meu partido já trabalha assim nos eventos que a gente faz principalmente de mulheres de encontro de mulheres movimentos nós abrimos uma sala especializada para receber as mães que querem estar inclusa na política participando das discussões e ter um filho que depende de uma sala sensorial a gente está promovendo isso está sendo bem legal elas estão podendo participar efetivamente da política não havendo mais quem queira discutir encerrada discussão a presidente proposta recebeu seis emendas e retorna às discussões anuncio o projeto de lei 337 de 2023 de autoria do deputado Carlinhos BNH que dispõe sobre a obrigatoriedade do sistema de identificação biométrica na entrada dos torcedores e de sistema de monitoramento por imagem em toda a área de uso comum do estádio de futebol com capacidade superior a 15 mil pessoas nos dias de jogos de futebol no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para ser das comissões de condição e justiça pela condicionalidade com emenda de esporte e lazer favorável relatores deputado Rodrigo Amorim e Indi Armelau pendente de parecer das comissões de segurança pública assuntos de polícia orçamento financeiro e ação financeira e controle para emitir parecer pela comissão de segurança pública deputado Márcio Galberto deputado deputado Indi Armelau parecer favorável pela comissão de orçamento finanças e fiscalização financeira e controle deputado Luiz Paulo senhora presidente já tivemos oportunidade de discutir esse projeto de lei deputado Carlinhos do BNH quando ele foi submetido a CCJ e lá demos o parecer pela constitucionalidade que foi aprovado por todos e evidentemente o projeto tem mérito meu voto é favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a proposta recebeu 21 emendas e retorna às comissões nada mais havendo a tratar do dia passa o expediente final agradecendo a todos os nossos pares deputados e deputadas pela compreensão aqui nos ajudando a tocar toda a pauta parabenizando a todo o parlamento primeiro orador escrito no expediente final deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente deputado Etia Ju senhoras e senhores deputados que ainda resistem em plenário como por exemplo deputado Iuri senhoras e senhores deputados que nos acompanham pela TV Alerja e de forma remota senhoras e senhores telespectadores quinta-feira deputado Iuri eu fui com a frente parlamentar em defesa do estado do Rio de Janeiro a Brasília e tivemos sob a presidência do deputado Vitor Júnior e lá estivemos acompanhando o deputado Andrezinho Siciliano uma reunião com o secretário de assuntos federativos deputado André Siciliano onde abordamos com ele três temas o primeiro é dos juros extorsivos do serviço da dívida e lá levamos sob a presidência volta a dizer deputado Vitor Júnior a nota técnica que fizemos que já foi publicada pela presidência da Alerja mostrando que a nossa dívida com esses juros extorsivos é impagável e por via de consequência o regime de recuperação fiscal jamais poderá ter êxito também levamos a questão da necessidade imperiosa da gente ter aqui no Parlamento Fluminense por iniciativa do Executivo mas ter também em Brasília pelo Congresso Nacional a definição de devedor quanto mais porque enquanto não se definir o que é devedor quanto mais a dívida da unidade a dívida ativa não diminuirá continuará arrecadando por ano 300 400 mil reais numa dívida ativa que passa dos 140 a 150 bilhões de reais queria dizer que isso é um drama do Brasil a dívida ativa da União deputado Iuri monta em 3 trilhões de reais a dívida ativa dos estados monta em aproximadamente 1 trilhão de reais e a dívida ativa de todos os municípios brasileiros monta em outro trilhão de reais então o Brasil com seus entes federativos tem uma conta pendurada a favor dele não pode cobrar de 5 trilhões de reais enquanto isso no Código Tributário Nacional tem um artiguinho que diz que que todo aquele que tem a certidão positiva de devedor terá o caráter negativo se ele tiver recurso na justiça então o planejamento tributário virou artifício para não se pagar os impostos essa que é verdade se o devedor quanto mais não tiver mais direito a benefício fiscal e outras regalias e quiçá ser investigado por sonegação fiscal nós continuaremos enxugando o gelo com o deseditado popular e também lá fomos para demandar que a Agência Nacional de Petróleo publique a resolução definidora da nova metodologia para se calcular o valor de referência do preço de petróleo para incidir os RODs e a PE porque a metodologia de hoje faz com que a Petrobras repasse recursos a menor de ROE e PE e é necessário dizer que na divisão de ROE e PE a União leva 50% se revermos essa metodologia o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios poderão botar nos cofres 2 bilhões de reais 8% do que se arrecada hoje em média e finalmente a posteriori o deputado Vitor Júnior teve a iniciativa de nos levar no Ministério do Trabalho para conversar com o deputado Carlos Lupe e lá conversamos sobre a questão do INSS da fila do INSS e a proposta do ministro que está trabalhando incansavelmente para tentar resuzir os prazos para 45 dias mas aproveitando o ensejo coloquei lá tema que realmente me preocupa que são os juros dos empréstimos consignados e o INSS de forma transparente hoje admite que o empréstimo consignado possa ser na ordem de 1.84% ao mês para desconto em folha e ele no próprio sistema e eu tirei de lá pessoa física Banco Central do Brasil pessoa física crédito pessoal consignado do INSS prefixado eu retirei aqui 30 bancos 30 bancos que o juro mensal varia de 1 em 43% ao ano 1 em 43% está abaixo dos 1 em 84% médio até 1 em 92% 30 bancos e porque está à disposição está lá no INSS 30 bancos aí eu pergunto qual a motivação que o estado do Rio de Janeiro tem para ter realizado um convênio com a empresa denominada Crede Sexta que cobra um juro em torno de consignado para o servidor público estadual de 5% ao mês que vai dar um juro anual de quase 68% 5% ao mês o do INSS em média é 1 em 84 e esses 30 bancos chegam a dar 1 a 1 em 43 eu recebi uma mensagem hoje de um senhor chamado Itamar aposentado do departamento do estado de rodagem que reside no município de Macaé informando que foi vítima de tal absurdo visto os juros abusivos predicados pelo Crede Sexta que ele não pode pagar e ele tem toda a razão porque eu mesmo volte e meia recebo um telefonema do Crede Sexta me oferecendo dinheiro de consignado volta e meia eu desligo ou respondo para eles os juros que os senhores me cobrarem eu empresto para os senhores a metade 5% ao mês isto é um juro abusivo isso é um juro criminoso senhor governador procure verificar por que que o estado fez convênio com o Crede Sexta para espoliar o servidor público o que que os servidores públicos ganham com isso se tem um mercado que oferece juros muito menores os servidores tem algum benefício é difícil de enxergar algum ao contrário são espoliados espoliados então é urgente que o governo tome um governo do estado tome uma providência em relação a prática dessa empresa que os servidores estão sendo enganados cidadão humilde ele não tem facilidade de fazer essa conta que 5% ao mês é praticamente 68% ao ano porque não é só fazer 5 vezes 12 não senhora presidente tem que botar juros sobre juros então eu não consigo entender que governo é esse que deixa ter uma prática expoliativa então convido o governador a entrar no site do INSS porque lá tem bancos até que eu nunca vi na vida oferecendo juros de 1,43 e eu listei 30 a 1,92 todos esses juros são menos da metade do que o juro do crédito de sexta então queria chamar atenção sobre esse tema senhora presidente por isso aguardei pacientemente o expediente final não quis introduzir na ordem do dia porque não seria uma questão de ordem como muitos costumam dizer e sim um processo de opinamento extrapauta que cabe no expediente final muito obrigado não havendo mais oradores escritos a presidência não está o livro aqui só um minutinho o livro não está mais aqui já fechou já está começado não mas o livro já está recolhido eu estou o deputado Yuri acabou de se inscrever aqui ainda é uma serência dispõe de 10 minutos no tempo regimental muito obrigado presidenta dessa sessão Tia Ju Tia Ju vou guardar as minhas maiores considerações quanto ao PEDES ao PPA e à LOA toda essa discussão de planejamento estratégico orçamentária financeira do nosso estado para o dia de amanhã nós da bancada do pessoal fizemos um estudo profundo sobre isso que dita o futuro do estado do Rio de Janeiro e das nossas cidades então temos contribuições que hoje deputada Dani Monteiro deputada Renata Souza falaram um pouco mas amanhã também quero apontar algumas percepções que a gente tem tido do quão incoerente é o governo Cláudio Castro no que diz respeito a dizer que planeja o que está colocado no papel mas não tira desse mesmo papel para a prática da gestão pública para a prática da governança mas de forma bem breve eu recebi aqui um anúncio de que no dia primeiro de novembro que também é conhecido como amanhã o governador Cláudio Castro estará na minha cidade de Petrópolis vai fazer uma agenda lá para anunciar o segurança presente tudo bem ótimo muito bom vai conversar com os empresários da cidade tudo bem ótimo muito bom a gente agradece inclusive é obrigação de todo governante fazer essa ponte parabéns que está cumprindo isso mas fica a pergunta se o Cláudio Castro ao lado do Bernardo Rossi ex-prefeito de Petrópolis atual secretário de governo do estado vai dar respostas ao povo de Petrópolis ao povo que eu represento aqui sobre uma lista de coisas que ele deve à população da minha cidade eu quero saber do governador se amanhã em Petrópolis ele vai falar para onde foram as 30 sirenes que ele prometeu para a nossa cidade há mais de um ano sirenes importantíssimas para a gente ampliar o nosso sistema de alerta e alarme de defesa civil já que Petrópolis já chove inclusive já está sofrendo agora com as chuvas que tendem a aumentar no verão e essas 30 sirenes que foram prometidas como sempre ao lado dos seus apoiadores dos seus apadrinhados políticos em Petrópolis está fazendo falta governador amanhã você vai dar resposta quanto a isso eu queria perguntar ao governador também que estará amanhã em Petrópolis sobre as obras que foram prometidas durante a eleição do ano passado e que até agora não saíram do papel também tem obra com licitação suspensa tem processo que sumiu foi de uma secretaria para outra a gente tem cobrado fiscalizado denunciado mas a comunidade do Caxambu quer saber o que vai ser feito ali na Bartolomeu Sodré que é uma obra que o Estado se comprometeu em fazer e até agora a contenção não iniciou até agora a obra não foi licitada mas foi prometida pelo governador e pelos seus apoiadores em Petrópolis como vai ficar a situação da 1º de maio vai ter que ser a prefeitura a assumir como assumiu no Sargento Boening como assumiu no Chacara Flora ou o governo do Estado vai entregar essas sete obras que prometeu e não cumpriu e não dá resposta eu queria também perguntar ao governador e ao Bernardo Ross que vai estar lá com ele como vai ficar a situação das famílias do aluguel social que foram covardemente cortadas quase 200 famílias no início do ano e que nós conseguimos reverter com muita pressão na justiça aqui nesse parlamento com as famílias se mobilizando e que até agora não receberam retroativo são 5 meses de retroativo que não receberam ou seja a justiça mandou o Estado voltar a pagar o aluguel social dessas pessoas só que ficou o calote de 5 meses talvez o governador não conheça essa realidade mas são pessoas que são vítimas de tragédia e que precisam desse dinheiro que tiveram que pagar o aluguel atrás porque o Estado não fez o repasse eu quero perguntar se amanhã a gente vai ter uma resposta para o meu povo de Petrópolis sobre o piso nacional do magistério se o governador vai pagar ou não para os professores e para as professoras quero saber se ainda vai ter servidor da educação recebendo abaixo de um salário mínimo quero saber se todos os servidores estaduais que hoje moram ou trabalham em Petrópolis vão ter resposta sobre a recomposição salarial porque o governador deve 6,5% que essa casa aprovou que ele sancionou e até agora essa recomposição não chegou eu quero ver se quando eu for lá visitar o 26º batalhão conversar com os PMs que estão nativas que estão animados e que bom com segurança presente mas quando eles falarem nos grupos encontrarem os veteranos se o governador amanhã ao lado do Bernardo Rossi vai falar se vai pagar a grã para os veteranos ou não da minha cidade para aqueles que são da polícia militar do bombeiro militar e dedicaram décadas da sua vida para que a gente pudesse ter uma cidade mais segura um estado mais seguro essa resposta vai dar amanhã governador o senhor vai falar sobre isso amanhã e um dos mais importantes assuntos porque a fome é um assunto muito importante eu quero saber se amanhã ele vai dar resposta às famílias de Petrópolis que ele cortou do Super RJ famílias que foram cortadas depois do que a gente aprovou aqui na LERJ no esforço conjunto dos parlamentares que entendem o problema da fome no estado do Rio que entendem a importância de um programa de transferência de renda se ele amanhã vai falar para as famílias da minha cidade que foram as mais cortadas do Super RJ o que ele vai fazer com essas quatro parcelas que ele prometeu que a gente botou na lei e ele não cumpriu são algumas perguntas que amanhã o governador voltando à minha cidade depois das eleições pode responder ao lado do Bernardo Rossi que foi o pior prefeito dos últimos tempos que a gente já teve naquela cidade e ao lado lá de um monte de assecla de um monte de gente que quer o apoio dele nas eleições do ano que vem apoio que eu não quero porque eu tenho responsabilidade com o futuro da minha cidade e não quero que a minha cidade seja mais um território no mapa do governador que fala quero mandar aqui também a minha cidade não merece isso justamente pelo tanto de promessas que foram dadas e o tanto de promessas que não foram cumpridas eu podia falar aqui de um bando de outras coisas também que nunca saíram da fala do governador e dos seus apoiadores contra o Petrópolis mas também nunca andaram na vida concreta a ligação bing em quitandinha todo mundo fala que vai começar que vai entregar já teve dois três projetos e até agora a gente não viu e um bando de outras coisas que a gente percebe que infelizmente a minha cidade é tratada como tantas outras cidades pelo interior do estado do Rio de Janeiro como um lugar de disputa dos interesses eleitorais do governador Cláudio Castro com os seus apoiadores então povo de Petrópolis não se iludam não não tem mais o que acreditar nessa turma que está devendo as obras da tragédia que está devendo o Super RJ que está devendo as sirenes que está devendo aluguel social que está devendo tantos direitos dos servidores e servidoras estaduais eu sou o deputado estadual eleito por Petrópolis estou aqui para trabalhar por todo o estado do Rio de Janeiro em especial para as cidades do interior da região serrana estou com um trabalho forte hoje na Baixada Fluminense porque acredito que a vida acontece nas cidades e é ali que a gente precisa garantir os serviços públicos a ideia de estado ela é algo muito abstrato se não se consolidar no dia a dia nos lugares onde a gente vive e esse lugar se chama cidade no caso do estado do Rio 92 municípios então esse tipo de modelo de poder que o governador tem feito com seus apoiadores nas cidades é justamente o que nos traz a esse momento de tanta dificuldade no estado do Rio de Janeiro porque o orçamento as prioridades vão todas para os arranjos eleitorais não respeitam os planejamentos a longo prazo como a gente tem no PEDES aqui dentro das suas missões o enfrentamento a erradicação da pobreza se o estado do Rio de Janeiro não tem nenhum programa de transferência de renda chegou e falou vamos jogar todo mundo no Bolsa Família o Super RJ era justamente uma outra lógica atender quem estava na grande extrema pobreza que nem o Bolsa Família tinha na época o Auxílio Brasil como confiar num governo que teve que pedir socorro ao governo federal para minimamente remediar a segurança pública se chegou na situação que chegou é porque o governo foi inoperante porque Cláudio Castro está no seu segundo governo governo que iniciou quando era vice de Wilson Witzel uma das maiores vergonhas da nossa história fluminense então chegar agora e falar que é coitado que não tem a ver com as suas alianças políticas que não tem a ver com as suas decisões não fomos nós que acabamos com a Secretaria de Segurança Pública é isso pasme povo fluminense o Estado do Rio não tem uma Secretaria de Segurança Pública como são decididas as coisas polícia civil decide o que quer militar decide o que quer governador induz isso politicamente com a sua base qual é o planejamento a longo prazo só agora a gente está discutindo correr atrás do dinheiro da milícia porque o governo federal falou tem que fazer estou aqui para garantir um sistema único de segurança pública ninguém pensou nisso antes até porque é difícil mudando de secretário o tempo todo não sei quantos mais já me perdi quatro, cinco, seis secretários de Polícia Civil então assim não tem planejamento não tem prioridade só pensa nessa ânsia eleitoral e você que está nas cidades do estado do Rio de Janeiro fique atento porque a tendência é que isso amplie e não à toa Cláudio Castro estará lá com seus apoiadores na minha cidade de Petrópolis mas a gente não vai esquecer tudo que foi prometido e não foi cumprido a gente não vai esquecer a forma como ele governa a gente não vai esquecer e deixar de combater o que está acabando com o estado do Rio de Janeiro que já vivia maus momentos mas momentos que são ampliados e são piorados nessa gestão que não tem compromisso nenhum com o nosso futuro o que puder usar de recurso público seus próprios interesses vai tentar usar mas nós vamos estar firme aqui na Assembleia Legislativa e nas ruas junto dos movimentos sociais para poder barrar isso tudo obrigado Tia Ju uma boa tarde a todos fiquem com Deus não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde